Música Bem, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, Luiz Paulo, acho que a gente já pode começar com a ordinária e aproveitar aqui o ensejo para a gente fazer a discussão que nós combinamos de fazer, que está inclusive no edital de convocação, que é a questão de ordem acerca dos critérios, das normas para a declaração de utilidade pública. Quero discutir. Na verdade, a ideia é apresentar uma proposição da própria CCJ, criando o regramento. Então, colocar em discussão e passar a palavra ao deputado Nunes. Presidente, na sua curta ausência, eu falava com o doutor Fernanda Murim, que está aí ao seu lado, atento, digitando freneticamente. Mas pode continuar seguramente, é de interesse público. Deixa eu dizer, presidente, constitucionalista, Eu achei esse projeto, bom mérito, ele está na pauta para a gente resolver alguma coisa, para não continuar a gente dando utilidade pública, fazendo a dizer que desconhece, porque tem uma lei tal. Esse era o cerne da questão. E eu louvo, está na pauta, porque a gente tem que resolver isso. Agora, esse projeto aqui, me explicava aqui o doutor Fernanda Murim, que ele usou vários projetos, ele inviabiliza. Presidente, ele está muito, muito exigente. Primeiro, inviabiliza qualquer entidade, seja de utilidade pública. Vou dizer por quê. Depois, inviabiliza a própria CCJ. E, vossa excelência, vai ter um grande problema, que vai presidir uma comissão inviabilizada. quando diz, por exemplo, que cabe a CCJ verificar tudo aquilo de todas as entidades. Bom, imagina os nossos pobres assessores, as pobres assessoras aqui, que já são escravizados pelas dezenas de projetos. Veja aqui a Gabi. E agora imagina se, além disso, esses assessores tiverem, junto com os seus aí, que verificar todas as normas, se são cumpridas ou não. Então, estamos liquidados. Agora, eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Eu entendi, presidente, que eu próprio, foi um dos que falei sobre isso. Como a gente tinha uma norma na CCJ, tinha uma lei, ao invés da gente se adaptar à lei, a gente faria um projeto de lei cuja base seria a nossa norma. Perfeito. Mas o que acontece é que aqui está, vai muito além da nossa norma. Vou dar um exemplo. Artigo 3º. Presidente Amorim e Serafine, deputado Serafine Luiz Paulo. Veja os itens 6 e 7, que não constam na nossa norma original. Licença da autoridade policial competente da natureza da instituição. O que a autoridade policial tem a ver com isso? E o seguinte, atestado de bons antecedentes dos membros da diretoria. Bons antecedentes. Isso daí já era e não consta na nossa resolução. Bom, mas não é só isso. Vamos lá ver. Eu proponho a gente tirar isso tudo. Olha aqui o item 1 do artigo seguinte, do 4º. relação das pessoas comprovadamente carentes que foram atendidas. Tem várias entidades, tem várias instituições sem fins lucrativos que não atendem pessoas, que fazem pesquisa, por exemplo. Como é que elas vão atestar que atenderam milhares de pessoas carentes se não é o seu objeto? E logo em seguida, no 4º. Comprovante que a entidade mantém local visível a sede de identidade informativa que a entidade presta serviço gratuito. A mesma observação do anterior. Nem todas as entidades prestam serviço gratuito. E o artigo 5º? Ah, esse que acaba com a CCJ. O artigo 5º é o chamado autossuicídio induzido. A CCJ deverá analisar todos os documentos, verificar a real existência do trabalho. Estamos detonados. Aliás, eu proponho que esse ponto seja votado pelos nossos assessores. Em suma, eu iria, presidente Amorim, depois de ouvir os deputados, vossa excelência, e agora o nosso eco espiritual Fred Pacheco, que adentrou em grande estilo, que a gente tomasse como base o nosso projeto original de resolução. O doutor Fernando Amorim me disse que ele acrescentou alguns pontos que constam em outros, que eu acho muito bem, por exemplo, a questão do trabalho escravo. bacana que a entidade não tenha nenhum diretor envolvido com trabalho escravo. Isso já está aprovado pela Assembleia e eu acho que é bom, bacana e que enriquece. Agora, essas outras coisas de atestado, carentes, a CCJ verificar, isso está perdido. E com isso concluir. Deputado Cozolino, deputado Fred, bom dia. Deputado Luiz Paulo. Para discutir, presidente. Presidente, evidentemente que eu não fiz nenhum curso de dramaturgia. Eu tenho que aprender o que o deputado Carlos Mink. O excelência está insinuando que eu fiz, eu realmente fiz. Fiz com o Boal, em Lisboa, fui aluno do Boal. É verdade, o excelência tem, compete razão ao deputado Luiz Paulo. Mas eu confesso que, se a vossa excelência tivesse feito, eu não ia me surpreender, Luiz Paulo, porque o seu currículo é o mais vasto daqui, de longe. Aliás, todo dia tem uma surpresa. Toda quarta-feira tem uma surpresa. É por isso que eu disse. Não iria me surpreender se ele tivesse sentido. É o único ponto que estava faltando. Mas não o fiz, não o fiz. Mas o deputado Carlos Mink tem razão em grande parte das questões que ele coloca. A CCJ é uma comissão de análise de constitucionalidade. Por via de consequência, nós analisamos forma e não mérito. se bem que seja sempre muito difícil separar o mérito da forma. Bom, aí a primeira coisa que me chamou a atenção, deputado Carlos Mink, foi o artigo 5º. Porque a CCJ analisava os documentos, sim, mas se eles foram apresentados, não a validação, a comprovação, etc., etc. Até porque nós não temos condições de fazer análise de documentos, se estão falsificados ou não estão falsificados. Então, ali, o deverá analisar, não é bem deverá, deverá verificar se os documentos formais foram apresentados. Bom, essa é a primeira questão. E, depois, o senhor propõe que as comissões pertinentes ao tema analisem. Mas as comissões pertinentes aos temas vão analisar só mérito e não forma. E, para analisar mérito, como é que eu vou analisar mérito de alguma instituição? Não é através de papel. Tem que ser a verificação, inclusive, com ida ao local, entrevistando as pessoas, etc., etc. Que, no meu entendimento, transcende um pouco o papel da Assembleia, no que eu julgo, que é fazer o controle externo da administração pública. Isso aqui não é uma administração pública. Bom, então, a primeira... O deputado Luiz, inclusive, atualmente, não passa por nenhuma dessas comissões. Sim, não. Atualmente, é só CCJ. Então, o artigo 5º tem já esse problema. Agora, o artigo 4º, ele é uma novidade absoluta. porque abre o seguinte, relação de pessoas compromoadamente carentes que foram atendidas pela entidade no ano anterior, ao pedido do título, devendo ser comprovado o tipo de atendimento gratuito que foi oferecido. Eu tenho dúvidas, se isso é possível. Primeiro, que pode ter uma organização social de utilidade pública que, necessariamente, não está visando só pessoas carentes, está visando um conjunto de pessoas que lá demandem. E, para isso, a organização social, para comprovar esse 1, teria que ter um cadastro de todo mundo que ela atende, e, além do cadastro, uma definição de o que é carente, o que é renda, e alguém apresentar a essa organização... E as entidades de pesquisa, por exemplo, como é que iam apresentar? Eu achei que o artigo 4º impossibilita que a gente, daqui para a frente, dê algum tipo de certidão de utilidade pública. E também, ainda, no artigo 3º, olha só, quem dá licença da autoridade policial competente para o funcionamento, sempre que a natureza da instituição seja exigível pela legislação. Quem dá alvará não é a autoridade policial, são as prefeituras. A autoridade policial não tem nada a ver com isso. Então, eu achei que a proposta está forte demais para os fins do parlamento e precisava sofrer uma revisão para atenuar. Eu acho bom ter regras, o senhor tem toda a razão, para cada um não julgar de forma diferente, e para todo mundo que vier pedir também, já previamente, sabe o que tem que cumprir, mas eu vejo grande dificuldade na proposta que está aqui, porque tem exigências demais, no meu entendimento. Obrigado, presidente. Perfeito. Vou passar a palavra para o deputado Serafine, mas, diante já do exposto pelo deputado, só para contribuir com a sua fala, do deputado Mink e do deputado Luiz Paulo, no artigo 1º, eu acho que a gente pode, em primeiro lugar, ampliar o escopo, porque o artigo 1º, lembrando que esse texto aqui é, de certa forma, uma compilação do que tem disposto já no ordenamento, seja no decreto-lei ou na própria lei 3383. Por exemplo, essa questão da relação das pessoas comprovadamente carentes e tal, isso está disposto na própria 3383, apesar de eu achar um absurdo, não faz sentido. assim como considera um absurdo também a necessidade de licença de autoridade policial, isso não faz o menor sentido, bem como o atestado de bons antecedentes é algo que não se usa mais, é igual aquele atestado de pobreza, isso não existe mais. Mas acho que, no primeiro lugar, e aí queria que o deputado Serafine contribuísse nisso, ampliar o escopo, porque, artigo 1º caput, poderão pretender a declaração de utilidade pública às instituições filantrópicas, de educação, de pesquisa, de cultura, inclusive artísticas, bem como as associações de ação social, recreativas ou esportivas. Não, acho que aqui contempla tudo. Então, acho que o primeiro está claro. Meio ambiente. Tem muitas... Deputada Célia. Bom dia. Bom dia. Só queria me inscrever também. Tá, concordo. Meio ambiente. Bom dia, deputado. Deputado Serafine, eu vou me inscrever e 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 eu vou me inscrever. Então, vou passar a palavra para o deputado Serafine e depois a gente volta na análise artigo a artigo. Presidente, eu serei muito breve porque os quatro pontos que eu destaquei, o deputado Carlos Mink também me contou, são os incisos 6 e 7 do artigo 2º e os incisos 3 e 4 do artigo 3º. Os incisos 6 e 7, acho que a questão da autoridade policial para estar aqui deveria dizer qual é a natureza da ação social que pode demandar isso. Eu, de cabeça, não consigo imaginar. atestado de bons antecedentes, eu acho que ela pode acabar limitando ações. Por exemplo, é muito comum instituições, inclusive religiosas, mas não só, também organizações não governamentais, etc., que tem como organizadores ex-detentos que depois de sair do presídio passam a ter ações sociais voltadas a enfrentar as condições sociais que eles consideram que contribuiu para que os levasse à criminalidade. eu acho que essa é uma exigência que acaba sendo restritiva. Se a pessoa... Então, acho que pode acabar sendo... Nesse aspecto aí é só para impedir aquela questão da condenação em trabalho escravo e tal, mas aí eu não sei nem se seria essa declaração. Deputado Delaroli, bom dia. Talvez já formular, então, essa preocupação. Aí, no 3 e no 4, no artigo 4, o inciso 1, tem essa questão das carentes. Quando eu cito o meio ambiente, a gente sabe que tem organizações que cumprem, se enquadram na ideia da utilidade pública, mas que lutam por direitos difusos. O meio ambiente é uma delas. Não é individualizado. Não tem, assim, um público específico alcançado população vulnerável. Pesquisa, ciência e tecnologia é igual. Exatamente. Pesquisa também é igual. E essa questão da gratuidade também depende do serviço que vai ser ofertado. Se for defesa de direitos difusos, se for pesquisa, não tem um público a ser atendido gratuitamente. Então, talvez, nesse tem que colocar quando houver algum tipo de prestação de serviço, de atendimento, ele tem que... tem que estar claro que ele tem que ser gratuito para que tenha utilidade pública. Mas isso não pode ser uma exigência para todos, porque muitas não têm essa utilidade pública. Então, esses seriam os quatro pontos. O gratuito ou acessível, porque, às vezes, tem determinados serviços que não tem como ser gratuitos na totalidade, mas acessíveis ou a custo reduzido. Então, se puder botar a palavra acessível também é legítimo. Então, é isso. Eu queria só... Perfeito. pontuar essas questões aí para contribuir. Antes de passar para o deputado Acelia, fica aqui uma indagação. A gente acrescenta no artigo primeiro, conforme aqui, sugestão do deputado Serafini, meio ambiente, mas fica uma dúvida se a gente também coloca religioso, entidade religiosa, porque boa parte dos pedidos que tramitam na casa, inclusive, são de entidades de cunho religioso. Então, se já puder pacificar essa questão, também considero que pode ser relevante. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que as entidades religiosas, elas se credenciam não por serem religiosas, mas por serem... Serem filantrópicas. Por serem filantrópicas, por prestarem serviços e ações sociais. Está no filantrópico. Está no filantrópico. Mas nem todas têm filantropia. Eu acho que tem entidades que elas têm a finalidade religiosa, mas também promovem algum trabalho na área social de assistência especial, que é até diferente da igreja, desde que não seja com a finalidade... A gente pode, então, não colocar o religioso e restarmos aqui contentes com a declaração de justiça às instituições filantrópicas e depois, bem como associações de ação social. Acho que aí contempla... Na hora que o senhor puder me conceder a palavra... Não, agora, agora. Queria também contribuir. Primeiro, bom dia, justificar aqui o meu atraso, porque eu estava lá embaixo fazendo a instalação da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, justifiquei o atraso e a ausência na realidade do deputado Fred, que também é membro da Frente, porque ele me avisou com antecedência que não conseguiria chegar em tempo. Nessa questão aqui, por exemplo, do artigo primeiro, a sugestão que eu faria é substituir esse termo ação social por assistência social, que é a política de assistência mesmo, que são várias entidades que promovem mesmo atendimentos que são da política de assistência social, porque a ação social é um termo muito genérico que não identifica muito bem que tipo de atividade. É um termo que não se usa mais a ação social. Não, não se usa. É assistência social. A questão do meio ambiente eu acho que é bem-vinda, a sugestão do deputado Serafine, porque, inclusive, concedemos recentemente, aprovamos no plenário a questão da utilidade pública, a brigada ambiental lá de Angra dos Reis, que faz um trabalho muito bacana. A gente não contemplou saúde, mas não sei se seria o caso também. Eu acho que a saúde na linha da questão da saúde mental, porque nós temos muito... Que até são entidades religiosas que promovem essa questão do atendimento. Mas tem razão, o deputado Amorim, porque tem muita ação social que assambarca a área da saúde, quer seja com consulta, quer seja, às vezes, com atendimento dentário. Pode entrar com a questão da saúde. O apontamento que o deputado Luiz Paulo fez também, que eu cheguei, sobre a questão da autoridade policial adequada. no artigo 4º, no inciso 1º, e que também o deputado Flávio mencionou, eu também substituiria essa questão do comprovadamente carentes, a relação de pessoas vulneráveis. E aí eu explico por que o vulnerável. Nem sempre o vulnerável é o carente materialmente falando, principalmente para quem vem da área da assistência como eu. E aí eu queria desmistificar um pouquinho, deputado Amorim, e às vezes a gente fala da política da assistência como se ela fosse relacionada estritamente àquela pessoa que é pobre, que não tem condições financeiras. E nós tratamos, dentro da política da assistência, a questão da vulnerabilidade, muitas das vezes, com públicos, dependendo da questão, e principalmente na violação de direitos, com públicos que não são carentes, materialmente falando. E permite um brevíssimo, um brevíssimo. Violência contra a mulher, por exemplo, mulheres que não são caras, são vulneráveis. Exato, em relação aos direitos de crianças, de adolescentes. Veja, deputado Sérgio, meu brevíssimo aparte é o seguinte. Eu acho mais simples retirar esse artigo primeiro por causa disso, porque, como a gente disse, tem várias entidades que são de pesquisa. Como é que, mesmo a diferença entre carente e vulnerável... Permite uma parte, deputado Mink, e a parte do aparte, na verdade, a gente pode substituir isso aqui por um relatório de atividades desempenhadas no último exercício. Exato. Incluindo, eventualmente, as pessoas vulneráveis, etc. É, exatamente. Olha, eu invejo, essa sugestão sua deveria ter sido minha. A gente compartilha. Deputado Amorim, só também a parte da deputada Sérgio, uma organização não governamental na área da cultura. Quando ela dá um espetáculo em uma comunidade, ela não vai perguntar a ninguém se é carente ou não carente. Não cabe isso. Não se usa mais esse termo. Se fosse para substituir, faria em termos de vulnerável, porque são vários atendimentos. Até porque aqui no parlamento está cheio de deputado carente, mas não é carente de recursos, carente de afeto, carente de opção de outras coisas. De atenção. Atenção. Como diz o deputado Ottoni, não me abandone, senão eu pereço. Aliás, já virou até brincadeira, não me abandone, que eu pereço. Outro apontamento é no artigo 5º, aí é só de redação mesmo, porque na segunda linha, está lá, depois de documentos, vírgula, bem como deverificar. Eu acho que esse D aí, na segunda linha, quase no finalzinho da frase, já, Fernando. Tem como verificar, está certo. É, tem que tirar esse D aí. Deputado da série, mais um ou outro. Eu acho que a vossa excelência não tinha chegado ainda quando eu disse que esse artigo 5º acaba com a CCJ. Imagina a CCJ verificando isso tudo. A gente tem que tirar essa obrigação. A gente só vai ficar na rua atrás disso. Nossas sessões... Na verdade, na 3383 de 2000, na lei, ela fala que se criará uma comissão, etc. Acho que a gente pode até suprimir isso. Aqui, olha. A literalidade do 3383, olha. A Assembleia Legislativa deverá criar uma comissão com o objetivo de analisar os documentos, etc. Mas eu acho bobagem isso. Eu acho que a CCJ analisa o documento e pode verificar se todos os documentos estão apresentados. Documentos, fotos, sites. Hoje usam muita rede. A gente verifica se tudo foi apresentado. E aí fica a critério do bom senso do relator daquela matéria. Analisar se tem alguma coisa discrepante ou uma fraude explícita, algo que gere dúvida. E o artigo, para finalizar, presidente, é que o artigo 6º, quando ele fala também, quando houver ilícito penal. Essa questão, não sei se foi abordada. Eu acho que, diz assim, a manutenção de declaração da utilidade poderá ser cancelada por solicitação de qualquer instituição pública quando houver ilícito penal ou não cumprimento dos artigos 2º, 3º e 4º desta lei. Aí, ilícito penal por parte de quem? Dos diretores da instituição. Dos diretores, eu acho que assim, eu acho que o descumprimento dos seus estatutos, talvez, e mesmo que houvesse um ilícito penal ou alguma prática de um crime por algum diretor, isso é pessoa física que aí teria que ser afastada da diretoria. Exatamente. Deputada Sérgio, eu proponho, deputada Mourinho, rapidinho, nesse ponto que a deputada Sérgio levantou, que não tinha sido levantado antes por ninguém, portanto, seu mérito, eu acho que a gente podia substituir esse artigo por um, dizendo basicamente o seguinte, não podem ser de utilidade pública as entidades cujo algum dos seus diretores tenha sido já condenado por trabalho escravo, pedofilia, etc. Então, não pode. Se os seus diretores forem condenados por isso, a entidade não pode ser de utilidade. Deputado Carlos, me perdoe. Se forem condenados, se não o cara que pratica estelionato pode, não dá para a gente tipificar o crime. Bom, se forem condenados, condenados. Condenados. Não pode ter condenado. Por sentença transitada em julgado. Mas aí deixa claro que são os diretores. Aí tiraria aquele denunciado por uma entidade ABC. Se algum diretor tiver sido condenado, não pode ser de utilidade pública. E também eu acho que poderia entrar esse termo, descumprimento de seus estatutos. Porque é uma das motivações. Por descumprimento de seus estatutos. Mas se a entidade afastar, perepitoriamente, o condenado, o suspender, também pode. Afastar, registrar em ata e mandar nova ata com o novo pedido. Não poderá estar à frente da instituição condenada. No momento, a gente vai analisar. No momento que a gente for analisar, ele já tem que ter saneado isso antes. Perfeito. Eram só essas observações que eu gostaria de fazer. Diante da discussão já colocada, vou fazer um encaminhamento aqui. deputado Luiz Paulo, de refazer o texto, aí encaminhar para vossas excelências e na quarta-feira que vem a gente delibera. Pode ser? Claro, claro. Então, combinado. Passamos a pauta, então. Vossa Excelência marcou também o inciso 4 do artigo 4º, que diz que... No fundo, é a mesma coisa. Marquei, marquei. Que presta serviços gratuitos. Nem todos prestam. Perfeito. Mesma coisa. Então, combinado assim, fazer a alteração do texto com as proposições aqui. Envio para todos. Já incluo na pauta da quarta-feira que vem para a gente deliberar. Item 1 da pauta. Projeto de lei nº 5237, de 21, de autoria da deputada Zeydan, que autoriza a criação do Programa Estadual de Microcrédito para Melhorias Habitacionais para Habitação de Interesse Social. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo... O 1.646, é isso? Esse é o... 52, 37. 52, 37, de 21. É o item 1 da pauta. Parecia que estava retirado. Estava retirado de pauta a carga retirada. Aqui está anotado o retirado de pauta. Até porque a autora pediu para retirar de pauta. O fundo foi remanejado sem ser criado. Verdade. Morreu antes de nascer. É verdade. Eu que sou contra o aborto, nós abortamos o fundo, antes dele nascer. Está alterando a minha lei. Alterando a lei. Então, vamos lá. O item 2 da pauta é o PL 1646, de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 3.900, de 19 de julho de 2002, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela legalidade com emendar. Em discussão. Não, só para dizer, como autor do... co-autor do código que ele está modificando, que a modificação é boa. É boa. Perfeito. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a pergunta são como estão aprovados. Item 3 da pauta, projeto de relatoria do deputado doutor Serginho, mas que ele não pediu para que a gente tirasse de pauta, vamos manter. Item 3 da pauta, o PL 5541, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga os postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamento para a sua retirada. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Parecer de autoria do deputado doutor Serginho. Eu trago à tona aqui, já em discussão, um veto integral ao PL 5316, de 22, que trata da mesma matéria. Na verdade, o PL 5316, de 22, o que eu citei, que é de autoria do deputado Librelon, fala na sua emmenta. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos realizarem cadastro de celular de pacientes para informar previamente aos usuários acerca da disponibilidade dos medicamentos para a sua retirada. Eu lhe pergunto, foi analisado o veto? Não foi analisado o veto. Não foi analisado o veto. Então, ainda pode ser derrubado. Então, eu devia retirar, aguardar. Eu queria dar uma sugestão. Pois não. A excelência retira de pauta. O presidente, na reunião do Conselho do Colégio de Líderes, afirmou que ia botar os vetos em pauta. Até o fim do mês. Ontem, em plenário, ele me reafirmou isso. Então, segurar um pouquinho. Se o veto for derrubado, ele prossegue. Se o veto for derrubado, ele está prejudicado. Se o veto for mantido, ele prossegue. Retirar de pauta, aguardar a análise do veto. Melhor. Porque, se for derrubado, vira lei. Aí fica prejudicada por conta da existência da lei. Se o veto for mantido, aí cabe a qualquer deputado representar a matéria. Perfeito. Então, vou retirar de pauta até a análise de vetos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. É que, confusão de pauta, tem uma pauta aqui, chamando o trabalho, se o senhor quiser voltar atrás, que tem um item B, que é o substitutivo ao projeto de lei 276, que o senhor pulou. Na questão de ordem, que é o projeto do Vitor Júnior, que houve lá uma dúvida sobre a redação... Dos ciclomotores, não é? É, dos ciclomotores. Pois é, mas na minha pauta aqui não tem essa... Não está nessa minha pauta o item B, só está o último da deputada Marta. Aqui também não está. Mas que... Qual que acontece aqui? Quem, por exemplo, foi publicada? Publicou aqui? Quando? Não, então... A questão é que essa pauta foi publicada contrário ao regimento que dispõe de 24 horas de antecedência. Então... O vento. Mas é relevante, senhor presidente. Sim, mas foi publicado com menos de 4 horas. Sim, presidente. Mas, veja só, como está na Casa Civil, eles têm prazo para decidir se veta ou não. Acho que, se for de entendimento do colegiado, a gente pode apreciar logo, por conta da brevidade, em que pese a não observância das 24 horas. Então, vou botar em votação aqui, quem aprova, se colegiado, aprova a apreciação do item B da pauta publicada hoje, que é justamente o substitutivo ao PL 276 de 23. Aqueles que aprovam a apreciação agora extraordinariamente, permaneçam como estão, aprovado. Passemos, então, a observação do item B, que é justamente o substitutivo ao projeto de lei 276 de 23, de autoria dos deputados Vitor Júnior, Tia Ju, Célia Jordão e Cláudio Caiado, que institui critérios para circulação, segurança e registros de quadriciclos, veículos de todo terreno, ATV, veículos utilitários UTV, motocicletas elétricas, scooters e off-road no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer da CCJ na 15ª reunião ordinária, em agosto de 2023, foi favorável às emendas de plenário, números 6, 11, 12, 13 e 14, contrário às demais emendas de plenário, aprovado e publicado sem substitutivo. Na sessão plenária, no dia 11 de outubro, decidiu-se incluir a emenda 8, com subemenda, aí sim, concluindo por substitutivo, conforme a final de redação. Então, colocar a matéria em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou aqui, a assessoria está me entregando aqui a transcrição da sessão no dia 8. Quando o Flávio Serafim discutiu a matéria, ele disse assim, a nossa emenda aditiva 8 cobra que esses veículos que estão transitando, que o projeto busca regulamentar, tenham algum tipo de certificação, e por aí vai. E aí, mais adiante, o senhor Rodrigo Amorim, presidente, disse que... Então, senhora presidente, estando de acordo com as partes que o autor e o Serafim, na realidade, acatar a emenda com subemenda, o senhor está falando da 8. Da 8, perfeito. E aí o texto fica formatado de maneira adequada e de acordo com todos. Aí a presidente, havendo o acordo e a CCJ tendo feito a leitura em votação, os senhores deputados que aprovam a matéria permaneçam como estão. A aprovada vai a autógrafo. Então, é necessário pegar a emenda 8, definir a subemenda e dizer que está incluso. Perfeito. E aí quem tem que fazer isso realmente é a vossa excelência. Na realidade, no parecer oral, conforme a vossa excelência lê as transcrições taquigráficas, obviamente a referência, de fato, é a emenda aditiva 8 de autoria do deputado Yuri Flávio Serafim e Renato. Então, acho que a gente pode definir aqui o texto da subemenda. Qual seria? Na verdade, o deputado Vitor Júnior, na realidade, ele pretendia, e o pleito dele era retirar o Inmetro. Porque na emenda aditiva número 8 é a seguinte, todos os veículos a que se refere a esta lei, mesmo na categoria protótipo, para circulares vias públicas urbanas ou rurais, deverão constar, não, estar homologados pelo Inmetro, em conformidade com o CTB e com as resoluções do CONTRAN, licenciados e emplacados pelo DETRAN. Parágrafo único, excetuam-se das exigências do caput deste artigo, o uso dos referidos veículos em competições oficiais autorizadas pela autoridade competente. Então, na verdade, o pleito do deputado Vitor Júnior é retirar do Inmetro do rol de exigências, mantendo a conformidade com o CTB e as resoluções do CONTRAN. Perfeito. Então, com respeito ao deputado Serafim, que é o outro emenda... É só tirar o pelo Inmetro. Se o deputado Serafim concordar, a gente retira o Inmetro e faz a subemenda nesse sentido. Inclusive, esse ano chegou a ser aprovada uma nova resolução do CONTRAN, estabelecendo uma série de critérios de controle sobre os ciclomotores, sobre o registro, etc. Realmente não há referência à necessidade de certificação pelo Inmetro. Há outro tipo de referência dos fabricantes, que como o projeto já faz menção às resoluções do CONTRAN, já estão contempladas. Então, é só tirar o Inmetro mesmo. Não, é só tirar o Inmetro. Só tirar o Inmetro. E o senhor me perdoe, já está decidido pelo plenário. Antes do senhor tomar a decisão final, tem aqui a fala do senhor Vitor Júnior. Na verdade, se mantém a essência da emenda aditiva do deputado Flávio Serafim, que é a 8, mas se prendendo ao Código de Transporte Brasileiro de Trânsito. E tira-se a palavra Inmetro, com isso possibilitando a veículos classificados. Concordância total. Então, acho que a gente está referendo a tudo. E aí o texto, para que fique constado agora oficialmente, é o seguinte. Deverão estar em conformidade com o CTB e com as resoluções do CONTRAN, aqui, retirado ou homologados pelo Inmetro. Estão de acordo? Sim. Então, de acordo, permaneçam como estão, em votação, aprovado. Então, superado a questão de ordem do item... A gente fez cumprir o que decidiu o plenário. Exatamente. Apenas não ter uma autoridade de... De passar por cima do plenário. Mais importante a observação. Agradeço a V. Exª, deputado Luiz Paulo. Passo, então, ao item 4 da pauta, que é o projeto de lei nº 6447, de 22, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui o programa de incentivo à inclusão digital e tecnológica para a erradicação do analfabetismo digital em áreas rurais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro parecer original é de autoria do deputado doutor Serginho. E o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao bloco de PLs relatados pela deputada Verônica. Pode proceder? Ela pediu. A deputada Verônica autoriza que façamos a leitura dos pareceres. Deputado Luiz Paulo. Só pela ordem, não nesse momento, mas o parecer do doutor Serginho está em desacordo com o que vinha aqui decidido pela CCJ em outras épocas. É que programa, por si, já é autorizativo. Nenhum governador não precisa autorizar nenhum programa. Ele recebe a proposta de programa, ele implanta, se ele quiser, e bem entender. Agora, autorizando o Poder Executivo a instituir programa, quer dizer, você vai autorizar o governador o que ele já pode fazer? Realmente, na CCJ tinha combinado que programa não precisa ser autorizativo, que o próprio programa já não é impositivo. Isso aí é uma definição da CCJ. Pelo menos era assim. Não, é assim mesmo. O deputado Amorim tem mantido esse entendimento. É a mesma coisa que autorizar o governador a assinar convênio. É duplamente autorizativo. Verdade. Já pode. A gente, em tese aqui, a gente leu o parecer, aprovou o parecer. Então, seria excluindo as emendas. Não, não estou discutindo o mérito, estou falando da tese. Não, a tese, então, para aplicar essa tese, seria aprovar o projeto do deputado Librelon sem emendas, mantendo o programa. Ele está criando um programa, como nós todos já apresentamos e a CCJ aprovou. Na realidade, como a gente não cantou o próximo projeto, voltamos. Vou fazer uma excepcionalidade aqui com a aprovação do colegiado. A gente quer aprovar a gente chamar os trabalhos à ordem e discutir uma matéria que afronta, de fato, uma deliberação da própria CCJ e o que a gente vem praticando, colocando em risco a segurança jurídica dos trabalhos. Então, nesse sentido, aqueles que aprovam a reanálise do item 4 da pauta permaneçam como estão aprovadas. Passamos, então, novamente, à deliberação do item 4 da pauta, o projeto de lei 6447-22. De fato, assiste a razão o deputado Luiz Paulo, sobretudo no que diz respeito pontualmente a esse item que efetivamente confronta com o que a gente tem decidido. Então, como o deputado Luiz Paulo suscitou o debate, designa a V. Exª como relator e aí passar a palavra para a V. Exª para o parecer, qual seria? Seria a constitucionalidade com emendas ou a sua constitucionalidade? Não, a constitucionalidade pura. Pura. Porque continua, instituir o programa de incentivo. Na verdade, eu acho que teria que mudar o item 6, o artigo 6º, deputado Luiz Paulo. Na emenda, deixa eu pegar o artigo 6º, então. Que é aquela questão das despesas genéricas, decorrente da execução, ocorrerão por conta. Então, é com emenda e é isso que faz a emenda surpresiva. Exatamente. Então, encerrada a discussão. Em votação, o novo parecer da lávra do deputado Luiz Paulo, permaneçam como estão, aprovado. Obrigado, deputado Luiz Paulo, e ao colegiado aí pela parcimônia com a matéria. Mas é importante a gente garantir a segurança jurídica e foi isso que embasou a excepcionalidade. Item 5 da pauta. PL 4523 de 2021, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas de economia do cuidado no Estado do Rio de Janeiro e autoriza o Poder Executivo Estadual a criar plano estadual de políticas públicas do cuidado. O projeto tinha sido retirado de pauta e volta à sessão com o parecer da deputada Verônica Lima pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. para discutir, deputado Luz Paulo. Eu, quando li esse projeto, eu fiquei muito confuso. Se me permite uma parte, eu pedi, conversei com a própria deputada Renata na sessão, porque ele tem uma série de questões ali que envolvem a competência privativa da União para falar regular trabalho, alguns conceitos que não estavam definidos no texto da lei, inclusive a própria clareza do que é a economia do cuidado. e aí, por isso, a deputada Verônica foi designada, a relatora, com o intuito de dialogar com a assessoria da deputada Renata para tentar chegar a um texto mais aprimorado. Bom, eu fiquei muito confuso, até porque um projeto de lei trata de dois temas, o que é absolutamente incomum. e vi que a deputada Verônica Lima fez nove emendas que evidencia-se que ela analisou a fundo o projeto e o reescreveu, inclusive na emenda, tirando o autorizo executivo estadual a criar plano estadual de políticas públicas do cuidado. Então, evidentemente, o projeto fica bastante mais acessível à nossa leitura e ao nosso entendimento. Então, eu queria fazer essa observação e, ao mesmo tempo, dizer que ele estabelece diretrizes e princípios. diretrizes e princípios se estabelecem em um programa. Perfeito. E está correto, porque, como é um programa, ele é constitucional, só fazendo, ao mesmo tempo, a ilação entre este e o anterior. Então, só pedir para discutir, para fazer as observações, evidentemente, no mérito, a gente analisa em plenário. Estou favorável ao parecer. A assessoria da deputada Verônica fez um trabalho percúlho aí, para abenizar a assessoria da deputada Verônica. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, existe hoje um debate aberto na sociedade, em algumas instituições de pesquisa, em algumas instituições de saúde pública, sobre o que é a política do cuidado. E esse debate, ele se soma com outro debate que tem muito feito pelas políticas, pelos estudos de gênero, é que também discutem a questão do cuidado. O projeto da deputada Renata, de alguma forma, ele tenta fundir esses dois debates no que traz como economia do cuidado. Por quê? Bom, no campo da saúde pública, a gente tem discutido, e hoje a gente tem instituições, inclusive que almejam a regulamentação profissional do cuidador, que ele é voltado especialmente para o cuidado com idosos, para o cuidado de pessoas com deficiência, e para o cuidado com pessoas com transtornos mentais graves. Por exemplo, em toda a rede de atenção psicossocial, você tem nas residências terapêuticas, além da possibilidade de você ter supervisão médica, supervisão de enfermeiros, enfermeiros, psicólogos, você tem também a atuação do cuidador, que é quem fica cotidianamente com as pessoas com transtornos mentais em processo de desinstitucionalização. No caso dos idosos, das pessoas com deficiência, isso, inclusive, é um tipo de profissional que atua muito nas residências. As pessoas contratam cuidadores. Está se desenvolvendo, inclusive, uma especialização em termos de formação para que o cuidador saiba como lidar com questões de saúde, com questões de manejo dessa pessoa. Só que tem um outro debate que é feito pelo movimento feminista há muito tempo, ao discutir as relações de gênero, que traz o debate de que as mulheres, historicamente, sempre desempenharam papéis que são considerados papéis de cuidado. Cuidado com as crianças, cuidado com os idosos. E esse papel nunca foi valorizado e considerado como trabalho. E, hoje em dia, se debate muito isso, do ponto de vista, inclusive, de pensar políticas públicas, porque as mulheres, hoje, trabalham fora e continuam absorvendo parte do trabalho doméstico, que é um trabalho voltado para o cuidado. Então, realmente, esse é um debate complexo, atual, que se desenvolveu em diferentes vertentes que hoje, de alguma forma, tentam dialogar. E o projeto da deputada Renata é pioneiro no sentido de trazer uma reflexão de conjunto sobre isso, que ela acaba chamando de economia do cuidado. Acho que o projeto é meritório e que, no tramitar das comissões, vai contribuir para que a gente consiga aprofundar essa discussão, que é uma discussão que está em vaga. Eu digo isso porque eu mesmo, como atuo na parte da política de saúde mental, e me aproximei também da pauta dos direitos da pessoa idosa, intermediei uma emenda parlamentar da deputada federal, para a Fiocruz, para que seja oferecido um curso na área de cuidado. E aí a gente se deparou na discussão e na definição da emenda, qual seria a vertente do cuidado. E aí, ou seja, me aprofundei um pouco nesse debate, queria só partilhar aqui, porque eu sei que ele é um debate novo, que nós temos tido pouco contato, todavia, e esse projeto nos traz essa reflexão. Então, quero parabenizar a assessoria da deputada Verônica, que conseguiu se aprofundar nesse tema e fazer um parecer para que o projeto possa tramitar, sanando qualquer eventual problema que pudesse levar a alguma inconstitucionalidade. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Não, foi bom o... Bom, muito bom o trabalho da Verônica, reescreveu todo o projeto adequando. Boa observação do Serafine. Eu só queria agregar, Serafine, dialogando contigo, que esse assunto também me motiva há bastante tempo. Eu acompanhei, participei de debates de um livro do Leonardo Boff sobre a questão do cuidado e escrevi o prefácio do livro de uma psicóloga, a Marisa, que trabalha na UFRJ, chamada A Ética do Cuidado. E tem uma lei sobre cuidados paliativos, que, aliás, a gente fez lei já, antiga, quatro anos. A gente fez, recentemente, uma audiência pública muito concorrida. Estava o presidente do Inca, o Roberto Gil, e várias entidades, inclusive, que atuam em favelas, favela compassiva, várias coisas que, inclusive, eu desconhecia. Depois eu queria até passar para a Vossa Excelência, que realmente estuda e gosta do tema. Então, isso é verdade. Essa discussão do cuidado, da ética do cuidado, da questão da mulher. A Vossa Excelência falou de saúde mental, e eu trago aqui essa lei que já existe. O nome é Cuidados Paliativos, que até, presidente Amorim, essa questão, pessoas que estão já naquela fase, que mais necessitam, não tem jeito, não tem alguém para apoiar, para uma fisioterapia, para a questão da pele, para a questão psicológica. Então, realmente, essa ideia vai na contramão da coisa materialista de dizer que a pessoa só interessa enquanto está produtiva, não sei quanto. Daqui a pouco, não. A pessoa que está em uma fase muito avançada, às vezes, com doenças incuráveis, tem que ter, deputado Fred, que tem essa filosofia também, há muito tempo, aliás, por essência até da sua percepção espiritual também, eu acho que isso é um tema humanista que pode nos aproximar todos os deputados, cada um na sua vertente, esse olhar do cuidado, essa ética do cuidado, e agora esse termo novo, economia do cuidado. Eu acho que a gente só cresce com isso, fez bem a deputada Verônica de adequar para tornar isso compatível com outras legislações. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar mais uma vez a equipe da deputada Verônica. Passo ao bloco de projetos, relatoria, deputado Vinícius Cosolino, item 6 da pauta, o PL 6434 de 22, de autoria da deputada Franciane Mota, que altera a lei 8.652, de 13 de dezembro de 2019, que institui o estímulo à realização de teste rápido de HIV, AIDS, sífilis e hepatites nos pacientes de todos os hospitais, maternidades e unidades de saúde públicas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a realização do teste de HTLV. Para parecer, deputado Vinícius Cosolino. Sr. Presidente, eu estou retificando o parecer para a constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Uma emenda aditiva para alterar a emenda da lei 8.652 e agora incluindo uma emenda modificativa para corrigir o artigo primeiro do projeto. Deputado Cosolino, a emenda é nos pacientes. Tem um erro ortográfico aqui, se a V. Puder corrigi-lo. Pode deixar. Na emenda. Obrigado, presidente. Certo. Em discussão. Erro da assessoria. Erro de digitação. Erro da máquina. Culpa sempre da máquina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a permanência como estão aprovados. 7 da pauta, PL 252 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o serviço de transporte público estadual aos pacientes que realizam hemodiálise ou tratamento de câncer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Vinícius Cosolino. Sr. presidente, constitucionalidade com emendas. Em discussão. Deputado José Paulo. Simplesmente, ele transformou em autorizativo, visto que, apesar de grande e imenso mérito, gera também algumas despesas e, além disso, mexe na estrutura do Poder Executivo. Estou concordando com a V. Exª. PL 783 de 23, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre a criação da política de reinserção das vítimas de trabalho em condição análoga à de escravo no mercado de trabalho e da outras providências. Aparecer, deputado Vinícius Cosolino. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, deputado Carlos Mink. Queria dialogar com o deputado Vinícius Cosolino, que é o preso como um atento constitucionalista, que tem algo que nós já, deputado Amorim, combinamos aqui de não fazer na CCJ. O Luiz Paulo sempre bate nessa tecla, que é a questão de uma questão genérica, aquele artigo, as despesas por conta de adotações... A gente acabou de corrigir dois projetos antes. Exatamente. Então, também corrigir esse, aquela decorrente da despesa, é uma questão genérica. É a emenda modificativa número dois, deputado Cosolino. Deputado Mink, na verdade, o projeto, ele está desvinculando as despesas dos programas orçamentários da Secretaria de Educação e de Ciência e Tecnologia. Eu concordo com vossa excelência em relação à emenda modificativa número um, que transforma em autorizativo. Acho que realmente pode ser alterado porque é uma criação de política. Em relação ao outro, que é a discriminação dos programas orçamentários, eu acho mais prudente alterar. Não sei como vossa excelência... É isso? Eu queria, já que o deputado abriu a... a autora discriminou quais foram as secretarias que deveriam fazer as previsões orçamentárias. Nenhuma secretaria é dona dos recursos da Fonte 00, que está sob a égide do Tesouro. O senhor tem toda a razão, não faz nenhum sentido ser autorizativo aquilo que é programa. Mas eu acho que, em vez de ser emenda modificativa número dois, deveria ser emenda supressiva número dois. Pode ser. Porque aí não entra nesse mérito. E, evidentemente, se resolver o governo fazê-lo, ele vai criar, ele vai fazer o remanejamento orçamentário e alocar... Ou é uma política autorizativa, ela não precisa indicar o programa. Então, suprime-se o artigo terceiro do projeto. Resolvido. É isso. Perfeito. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão. Novo parecer. Novo parecer do... Com duas modificações. As modificações incorporadas ao parecer. Continua como constitucionalidade com emendas. Uma emenda modificativa e outra supressiva. Não, só uma, só a supressiva. A modificativa não é trabalhista. Você retirou a modificativa. Então, constitucionalidade com emenda. Só a supressiva. Só a supressiva. Senhores que aprovam a permissão como estão. Aprovado. Item 9 da pauta OPL 1131 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certidão de indisponibilidade dos serviços públicos na forma que menciona. Para parecer, deputado Vídeo Cousolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, deputado Luz Paulo. Senhor presidente, eu acho esse projeto muito interessante. Outro dia, tramitou aqui, não em relação aos serviços públicos, mas em relação ao atendimento da saúde, um outro, que era da deputada Gisele. Só que tem que ver que ele era mais complexo, porque ela dizia que era o funcionário e tinha 24 horas, certidão negativa, enfim, envolvia outras questões. Mas esse aqui, em geral, são concessionárias. E não tem essa rapidez das 24 horas. Mas é importante o cidadão ter o direito de dizer tem coleta de esgoto aqui na porta da minha casa? Não. Tem o abastecimento de água regular? Sim ou não? É um direito dele. Então, eu acho o projeto bastante interessante para que as empresas, concessionárias, nesse caso, possam, evidentemente, prestar um serviço público de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, se aproximar mais do cidadão. perfeito. Em discussão, se prepara a Célia Jorlão. é uma dúvida em relação à emenda modificativa 2, assim, porque eu não... O deputado Luiz, aqui, ele mencionou que o... É a questão do cidadão declarar que não existe esse tal serviço. Queria aqui pedir a ajuda do relator. Porque, no parágrafo único do artigo 2º, da emenda modificativa 2, está lá, a certidão de indisponibilidade será emitida pelo consumidor. Pelo fornecedor. Fornecedor. Está errado. Está errado. Então, isso me trouxe uma dúvida. Senão, o consumidor nem precisa pedir. Obrigado, deputada Célia. É. Pelo fornecedor. Essa máquina... Olha, deputada Célia, olho de falcão. Foi lá. Olha que eu estou precisando. Esse computador do deputado Vinícius está danado. Está danado. Falha da máquina. Com esse olhar tão preciso da deputada Célia, eu tenho pena do meu amigo prefeito Fernando Jordão, que deve sofrer. Essa análise apurada da deputada Célia. Mas isso salva ele, Por isso que ele é político há tantos anos. O senhor não deve ter pena dele. O senhor deve dizer da alegria. Admiração, não é? Admiração para ele ter a deputada Célia Jordão como esposa. Está certo. É uma efeméride. Então, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E tem 10 da pauta, o 12, 36 de 23, de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Índia Armelal, que regulamenta a disponibilização através de distribuição pelo Poder Executivo de óculos inteligentes que realizam a autodescrição para crianças com deficiência visual da rede pública de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para aparecer. Deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 11 da pauta, o PL 14, 32 de 23, de autoria do deputado Guilherme Della Role, que dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para entregadores de empresas de aplicativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para aparecer. Deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda para suprimir o artigo 4º. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafino. Senhor presidente, tem um projeto... Também para discutir. Tem um projeto, se não me engano, é do deputado, do ex-deputado capitão... Nelson. foi subsecretário de trabalho. Paulo Teixeira. Paulo Teixeira. Pela minha lembrança versa sobre esse assunto. Se eu puder fazer aqui rapidamente uma... Ele havia me pedido, inclusive, para pedir desarquivamento. Eu acredito que eu pedi. Se eu puder aqui só conferir, eu não havia me tentado porque esse projeto estava na pauta. É uma iniciativa importante do deputado Della Role. só não sei se tem esse projeto anterior. Para discutir também, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Enquanto verifica aqui, deputado Serafino. É o item 11 da pauta, deputado Mink. A minha dúvida é exatamente sobre a emenda supressiva. Eu entendi que a emenda supressiva, a única coisa que ela faz é retirar a multa. Eu queria um esclarecimento. Por quê? Porque, normalmente, tudo que a gente determina supõe-se que, ao não fazer, tem alguma sanção. alguma penalidade, exatamente. Então, nesse caso, manter a instalação dos pontos de apoio, tal, 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 mas retirar a multa. Então, ele tem que manter, mas, se não mantiver, não acontece nada. Então, por quê? A minha dúvida é por que retirar a multa. Seria a minha indagação. deputado Mink, a retirada da multa se deve ao fato de os lugares que são definidos como ponto de apoio partem de uma definição da própria empresa que os instala. Então, tudo bem que ela esteja obrigando a si mesmo, mas, como não é uma obrigação ex-legia, o autor pediu para suprimir o artigo 4º e eu achei que fizesse sentido. Não, não, não. Não foi acordado? O autor está presente aqui do meu lado. Presidente, depois eu estou me escrevendo. Eu estou me escrevendo. Pois não, deputado Luz Paulo. Na linha do deputado Vinícius Cozolino, eu verifico que guarda razão a ele. Por exemplo, já dei esse exemplo aqui mais de uma vez. Ambev tem o Zé Delivery. O Zé Delivery é uma empresa associada a Ambev. A central da Ambev é lá na Ayrton Senna, naquelas proximidades. E o Zé Delivery tem uma porção de pontos de entrega. Quem abastece os pontos de entrega é a Ambev para que ele fique mais perto do consumidor final. Mas é toda uma organização privada. Então, a gente está dizendo em tese, porque não é o Estado que faz isso. Não é o Estado. Então, você vai dizer para a sua organização privada, se você não tiver essa rede de distribuição, eu te multo. Eu acho que o conceito... Mas é totalmente diferente. O Zé Delivery com o que eu estou propondo aqui nesse projeto de lei. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu estou fazendo similaridade de intenção. Seu artigo primeiro. Ficam obrigadas as empresas de aplicativo de entrega. Deputado Guilherme, o Zé Delivery trabalha com aplicativo. Tudo bem? O iFood. Todos trabalham com aplicativo. Tudo bem. E eles vão botar... E a demanda deles é o cidadão. Quanto mais rápido, eles entregarm, mas eu vou comprar deles. Então, é lei da oferta e procura. Não há necessidade de provocar a multa. Eu acho que tem razão. Cabe razão ao deputado Vinícius Cozolini. Eu já comprei dezenas de vezes pelo iFood. É um entregador. Isso. É diferente. Não é ponto de apoio para entregar para o cliente. É um ponto de apoio para o entregador. Minha querida, mas volto lá. Volto lá. Também estou em dúvida. Na rua Jardim Botânico, pertinho da minha residência, tem um ponto que tem um monte de produtos de varejo lá estocado. E, na porta, um monte de entregador, uns a pé, uns de bicicleta com moto. você pede lá a sede. Se você mora na Redondeza, isto é a lei de oferta e procura. Isto é da empresa. Senão, você vai acabar querendo dizer assim, se você é uma empresa que vende produtos, você tem que, a cada 500 metros, ter um ponto de entrega. Isto é a lei da oferta e procura. Não, não. O projeto de lei não tem nada a ver. Eu estou lendo o seu projeto, deputado. Isso aí é um ponto de apoio para o entregador. Sim, para o entregador. Para ele, não é material, não é mercadoria de uma empresa ficar mais perto de outra. Isto é para onde ele ter? Parar, beber uma água, fazer as suas necessidades. Entendeu? Só por isso, se você ter um projeto de lei que você não possa penalizar uma grande empresa, então, não vai cumprir, então, não adianta ter. Volto a dizer. Olha só. Eu sou a seguinte... Só para... Eu já vou lhe dar aquela parte. Vamos lá. Tem entregadores que eles têm a sua base deles, não é da empresa. E as próprias empresas naquela localidade, mandam mensagem para eles, eles saem, passam nas mais diversas empresas, que telefonaram e vão fazer a entrega. A gente está querendo regulamentar com multa aquilo que é uma expressão e uma liberdade de mercado. Eu estou entendendo o seu espírito, mas já é natural que eles façam isso. Agora, a gente querer definir para eles como eles vão fazer é difícil, mas acabei. Só dar uma parte aqui para a deputada Verónica. Presidente, eu pedi, presidente, por favor. O deputado Serafini pediu na frente de vossa excelência, mas... É de inscrição de fala. Eu não tinha entendido ele comentar. Eu encontrei o PL em questão, inclusive, eu sou coautor, o deputado Paulo Teixeira me concedeu, o PL 3245-2020. Está arquivado por término da legislação. É igual. Está arquivado. Eu, quando eu assumi esse mandato, eu solicitei o desarquivamento de todos os projetos que eu era autor ou coautor. Esse eu não sei porque a gente, no início do ano, teve alguns problemas com isso. Não sei se esse se encaixou nisso ou se foi falha nossa. É importante verificar com a mesa. É, só queria destacar que tem isso. Não sei se isso vai interferir nesse debate, porque nesse momento o projeto está arquivado. sobre esse ponto do Serafine, eu quero lembrar que, com o apoio de vossa excelência, nós aprovamos uma proposição minha de mudança do regimento dizendo que os deputados reeleitos não teriam que pedir o desarquivamento. Seria automático. Vocês lembram disso. Eu não sei, inclusive, deputado... Se não foi comunicado à mesa, não adianta. Se não passou pelo plenário ainda. Não, como não passou? Não, não, passou, mas foi votado. A gente tem que diligenciar junto à mesa como está sendo a adoção disso e a... Não fazia um cúmpras, então. De qualquer forma, se o deputado Flávio coautor, automaticamente ele nem teria que pedir. Na verdade, existe uma questão que é a seguinte, se o deputado Flávio Serafine, ainda que não tenha feito o faça agora, pela questão da antiguidade, o projeto do deputado Odellaroli passa a ser prejudicado, que em que pese que a gente supere aqui o enfrentamento na CCJ, a prejudicabilidade pode ser suscitada a qualquer tempo. Não, aí cabe razão do deputado Delaroli, porque decisão só vale para frente, não vale para trás. Mas o deputado Serafine pode pedir o desarquivamento a qualquer tempo nessa legislatura. Sim, querido, mas neste momento... A gente está discutindo do Delaroli, está certo. O momento histórico que o Delaroli apresenta o projeto, para ele, o outro está arquivado. Exatamente. Se é erro da mesa, vou verificar o regimento. Vou verificar o regimento. Vou verificar o regimento. Presidente, vossa excelência, com a autoridade do presidente da CCJ... Só me permite, eu vou verificar o regimento que acho que tem 180 dias para pedir o desarquivamento. E aí, já passamos nesses 180 dias. nós estamos no MERS 10. Sim, sim, sim. Presidente, o que eu ia dizer, em relação ao ponto que eu levantei do projeto de resolução, vossa excelência, com o nosso apoio na autoridade de ser presidente da CCJ, pedir que a mesa diretora dê cumprimento, junto com a comissão do cumprimento, dê cumprimento ao projeto de resolução que diz que os reeleitos, automaticamente, todos os seus projetos estão desarquivados. Pega o projeto de resolução e entrega o marquinho em mim, que você quer nada. Mas tem uma questão se isso vai valer. Já vale agora, de aplicação imediata, só para a próxima legislatura. Só para a próxima legislatura. O resto é matéria vencida. Porque em tese são 180 dias o prazo. É matéria vencida. Esse aspecto não... 2024 e em diante. Até pela segurança jurídica, se o desarquivamento não acontece em 180 dias, torna insegura essa legislatura. Então, o que vossa excelência está fazendo é só facilitar o procedimento e é muito meritório. Mas me parece que vale só para a próxima. Vale para a frente. Presidente, eu posso? Deputada Verônica. Então, agradeço. Primeiro, em relação a essa dúvida de procedimento, em relação ao desarquivamento, eu estava tentando aqui puxar pela memória como o volume de PLs analisados aqui na CCJ é muito grande. Abre aqui para mim, por favor. Eu não consegui me recordar, mas eu quase posso afirmar que em alguns momentos aqui a gente fez análise de PL e recorreu por vezes a PLs que estavam arquivados. Então, aquele estava valendo porque o outro estava arquivado. Eu mesma, acho que posso quase afirmar que já passou aqui pela CCJ PLs que eu desarquivei, enfim, e que não tinha sido feito o procedimento. Então, quase posso afirmar isso. Não entendi, deputada Verônica. Então, o que eu estou dizendo é, eu acho que essa questão dos 180 dias deveria ir ao plenário da casa. Eu acho que aqui na CCJ a gente fez essa análise, mas eu não me lembro de no plenário a gente ter reafirmado esse encaminhamento da CCJ. Se me permite uma parte do encaminhamento da CCJ, artigo 91, parágrafo único do regimento. Artigo 91 trata dos desarquivamentos. O parágrafo único é claro. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do autor, dos autores ou de 10 deputados dentro de 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando-se a tramitação desde o estágio em que se encontrava. Então, nesse momento, em outubro de 2023, não há possibilidade de desarquivar nenhuma proposição da legislatura anterior. Então, isso está superado. Regimento eterno aprovado pelo plenário. A dúvida aqui é saber se o deputado Serafini fez uma solicitação de desarquivamento desse, é importante diligenciar a mesa e a mesa, por algum acaso, não cumpriu esse desarquivamento, aí assiste a razão do deputado Serafini. Caso contrário, prevalece o... à proposição do deputado Della Aroli. Então, não é nem uma questão de análise nossa. Sobre isso, por exemplo, depois eu vou até começar com o deputado Della Aroli, que a gente pode resolver esse... Então, deixa eu só para eu... tornar o projeto dele e deixar o outro arquivado. Obrigado. Desculpa, Verônica, se interrompeu. Só para eu concluir o raciocínio, então, na verdade, caberia fazer análise do pedido de desarquivamento, da data do pedido de desarquivamento do deputado Flávio Serafini. Junto à mesa diretora. Isso não é uma coisa muito difícil de ser feita. Vai analisar, vê a data de desarquivamento, vê a data do protocolo que o deputado Della Aroli fez. Permite uma parte. O deputado Della Aroli... Não, mas a matéria é vencida. O Serafini já pediu a coautoria, já é dele. A matéria é vencida. Ô, Verônica, deixa meu cavalinho andar aí, minha filha. Vou embora. Então, beleza, mas eu estou tentando te ajudar. A matéria é vencida. Então, para discutir aqui a matéria, eu quero só ter um entendimento um pouquinho distinto para ajudar você, deputado Della Aroli. Mas, se a excelência quiser, eu posso até não falar. Mas é para ajudar e reforçar. Porque um entendimento que eu tenho é de que esse projeto não está determinando que o Estado vai ter nenhum tipo de despesa com iniciativa privada. Mas não discutimos isso. Na verdade, ele está criando um mecanismo simples de aporte aos trabalhadores de aplicativo. Então, na verdade, as empresas vão criar mecanismos, condições objetivas e materiais para que os trabalhadores tenham condições mínimas de execução da sua tarefa. É uma coisa simples, não cria despesa. É só uma norma para as empresas de aplicativo. É isso que, pelo menos, eu entendi aqui. Então, eu estaria votando pela constitucionalidade do projeto deputado Della Aroli. Presidente. Deputada Célia e deputado Fred. Bom, antes de manifestar qualquer sugestão e até mesmo ao relator da matéria, eu acho que o deputado autor inicialmente queria até fazer alguns esclarecimentos quando houve a intervenção do deputado Luiz Paulo. Porque eu também estou com um pouco de dúvida, lendo principalmente a emenda, porque ela diz assim, dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para entregadores de empresas de aplicativos, que são aqueles que fazem serviços de delivery. Que ele até mencionou um deles, Zé, Zé Delivery, tem o iFood, tem outras, não são apenas esses, são dezenas. E aí, por que a minha dúvida? recentemente, eu estive, inclusive, reunião com algumas dessas empresas de aplicativo. E o que eles explicaram? Um entregador desse, ele é cadastrado em mais de uma empresa de aplicativo. Muitas das vezes, ele recebe o chamado de uma delas, ele acha que aquele chamado não é interessante, ele vai e parte para atender o outro aplicativo. tem entregador de delivery que não é vinculado nem a uma empresa de aplicativo, nem a outra empresa de aplicativo. Ele prefere ser ligado diretamente ao restaurante. Porque tem restaurante que também faz delivery e que prefere não fazer uso dos serviços dessas empresas de aplicativo. E, assim, isso é um ponto. O segundo ponto é a questão, e que acho que é perfeito a preocupação com eles, é a questão também da reserva do espaço para que eles façam uso. Porque o espaço que eles fazem uso é via pública. Então, eu acho que talvez a gente possa contribuir com o seu projeto, talvez com a sugestão de que os restaurantes que fazem uso dessas empresas ou que, mesmo não fazendo uso dessas empresas de aplicativo, possam permitir que esses trabalhadores autônomos, porque eles são autônomos, eles não têm vínculo empregatício com nenhuma delas, tenham lá um sanitário para usar, que tenham justamente essas necessidades providas de um copo de água. Então, eu acho que a gente pode contribuir, talvez, com um texto, porque, na realidade, o que o deputado Luiz Paulo acho que pretendeu dizer foi o que eu aqui disse, porque a preocupação deles, quando eu fiz reunião com essas empresas, foi justamente por a tramitação aqui na casa de um outro projeto que obrigava a identificação, eu acho que através de uma, acho que a identidade, trazendo um crachá com a foto, com a identidade, então, eles tinham muita preocupação em relação a isso, porque esses trabalhadores, muitas das vezes, não são vinculados a um só. Então, como é que vai fazer? É o Zé Delivery? É o iFood? É o outro? Quem? Então, quando também traz a questão da multa, a quem vai multar? Ao restaurante? Ao iFood? Ao Zé Delivery? Ao outro? Então, traz aqui uma preocupação em relação a isso. Então, a gente pode, talvez... Não seriam os aplicativos? Está fazendo menção aos aplicativos. Mas aí você não tem porquê, porque o trabalhador, quando ele, ele não é, por exemplo, ele é cadastrado em vários ao mesmo tempo. Aquele que faz a entrega, ele não é cadastrado de um só. Para determinar o momento da entrega e onde não está cumprindo e que território. E ele mesmo escolhe a quem atender. É como se fosse um Uber. Entendi. A quem entender. E para quem ele está prestando serviço naquele exato momento do não cumprimento Ele pode receber o chamado até de duas ao mesmo tempo. E ele escolhe, não, eu quero atender nesse momento, porque para mim é mais vantajoso. A empresa de aplicativo, além do mais, ela pode ser virtual, ela não tem nenhuma sede física, ela só tem um endereço. Então, e ela coloca muito bem. Como eu compro aplicativo, eu observo muito isso, na porta de uma farmácia, a gente tem quatro entregadores. eles estão baseados no logradouro público, que é com a prefeitura. E usa o que banheiro? O banheiro da farmácia. Esse é um exemplo. Mas, quando é um iFood da vida, com o endereço do iFood, ninguém sabe qual é. Passar a palavra para o deputado Fred, mas queria só fazer um alerta. A gente está adentrando nas questões de mérito. Na verdade, isso que é falado. A gente vai aprimorar. Eu fiz a defesa ser mais liberal como deputado. O nosso cavalinho tem que andar. Vamos deixar o plenário agir. É que é impossível essa multa, só isso. Deputado Fred. Eu também, eu acho que a questão é mais de mérito, então, eu vou deixar a discussão maior para o plenário, mas eu concordo com o Delarolle. Eu acho que a gente tem que avançar nesse processo e cuidar do trabalhador. As empresas precisam, de fato, estabelecer um local. Isso acontece, por exemplo, nos aeroportos. Agora, o Uber tem já pontos de apoio para os seus motoristas. Do jeito que está, não pode ficar. A ideia é muito boa e eu acho que a gente pode aprimorar e colocar, por exemplo, pontos de apoio específicos. E aí, o Poder Legislativo tem a prerrogativa, sim, de fazer valer a questão. Não pode deixar solto. A gente tem que fazer valer. E acho que tem que ter multa. Só, de fato, a deputada Célia tem razão. Do jeito que está o artigo 5º, não tem como multar, porque a gente não sabe nem a quem fazer. Então, acho que a ideia é muito boa, seja o projeto do Delarolle ou do Flávio Serafini e a gente pode avançar. O deputado Márcio... O deputado Serafini... O deputado Freire... Presidente, desculpe. Só para lembrar que a gente acabou de discutir o projeto da Renatinha da economia do cuidado e esse aqui é a economia do cuidado com o trabalhador. É isso. Deputado Serafini. Presidente, isso é muito breve. Acho que o fato é que a gente não pode ficar comendo comida de trabalhadores que estão sem ter como lavar a mão, sem ter onde usar o banheiro, fazendo isso pelas ruas. Esse é o fato. Isso é uma questão de saúde pública. Que é avançar. E também de saúde do trabalho. Então, assim, acho que o projeto do deputado é bom. Tem questões que a gente tem que aperfeiçoar no processo legislativo. Porque é diferente, eu quero só dialogar com a fala da deputada Serafini, é diferente a farmácia ou a pizzaria que contrata o empregador, eles têm um vínculo. É a farmácia e a pizzaria que têm a obrigação de dar o acesso ao banheiro, água potável, respeitar os direitos desse entregador. Se não for feito, vai ser fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho. Nesse caso, você tem uma relação que é mais fluida, que é uma nova realidade que é colocada pelos aplicativos. Mas, concretamente, não pode continuar assim. Do ponto de vista da relação de trabalho, é uma legislação federal. Mas, agora, do ponto de vista de uma questão de saúde pública, a gente não pode ter gente levando a nossa comida que está em condições insalubres, que estão sendo colocadas em condições insalubres. Então, o projeto é certeiro. Na época, eu cheguei a fazer a minha iniciativa, por isso eu virei com o autor do projeto do deputado Paulo Teixeira, era no sentido que a deputada Célia destacou. Ah, não vamos fazer obrigação para o aplicativo, vamos fazer obrigação para quem vende a comida. O cara chegou lá para pegar, usa o banheiro. Mas, acontece que, no Brasil inteiro, o debate que se faz é da responsabilização dos aplicativos, que é quem ganha dinheiro em cima da entrega. E aí, o deputado Paulo Teixeira já estava com essa iniciativa mais adiantada. Eu sugiro que a gente vote o parecer pela condicionalidade do deputado Della Role e, na tramitação, a gente discute questões de mérito que são detalhes para a gente aperfeiçoar. Perfeito. Encerrado. Eu ia pedir para retificar o parecer do deputado Vinícius suprimindo o quarto. Não. Para retirar a emenda supressiva. Da multa. Isso. É, presidente. Que foi a atividade que eu fiz. Isso foi um acordo de assessoria que foi feito pelo assessor Rafael, do deputado Della Role, com a minha assessoria. Primeiramente, quando eu olhei o projeto, eu achei, eu não concordo que seja uma questão de saúde, saúde pública não impõe ao trabalhador, ao empregador, no caso, não ao empregador, mas quem gera relação de trabalho esse tipo de obrigação. Isso é uma, na minha opinião, é uma matéria de direito de trabalho. Além disso, também, se formos pelo lado do aplicativo, é uma questão de direito informático, que também é competência da União. Sem falar aqui, e o que não é uma discussão de mérito, mas uma análise de constitucionalidade, uma análise material da constitucionalidade sobre livre iniciativa. Porque, a partir do momento que impõe as empresas que prestam esse tipo de serviço, esse tipo de obrigação, nós vamos estar adentrando numa seara que é completamente desproporcional e razoável. Para tentar salvar e colaborar com o projeto, que não prevê data vênia, nenhum critério para que esses postos sejam montados, ou seja, ele prevê que deve montar, mas uma obrigação, mas não prevê onde, em que quantidade, em que critério, em que circunstâncias. Foi dada a possibilidade de retirar a multa, até para evitar um possível questionamento, enfim. Posso fazer um encaminhamento? Mas não tem problema nenhum de mudar. Não, não, deixa eu fazer um encaminhamento para a vossa excelência. Para o projeto ir à frente, não afrontar a sua lógica de interpretação, que tem sido uma tradição aqui ao longo desse quase um ano, pode aprovar pela constitucionalidade com a emenda supressiva, que vai ser objeto de inúmeras emendas, inclusive uma nova sanção, novas multas, seja lá o que for, e volta à casa. Presidente, eu não tenho problema nenhum. Não afronta a sua inteligência, a sua pensamento e mantém o projeto vivo, o projeto vai à frente, lá na frente a gente inclui outra sanção, vou alterar pela constitucionalidade sem problema nenhum, só quis expor o trâmite do quê? Não, e é legítimo, porque há dúvida de fato um eventual mais liberal no campo econômico que sou, me filiando ao entendimento do deputado Luiz Paulo também, no sentido de que isso possa de fato afrontar a livre iniciativa, a autorregulação do mercado, enfim. Mas é importante o projeto avançar, como, usando a metáfora do deputado Delarone, deixar o cavalinho andar e a gente aprovar e fica a critério de vossa excelência se mantém a emenda ou não. Não, não precisa manter, presidente, não é por isso que eu vou... Encerrada a discussão, vamos votar o relatório retificado do relator pela constitucionalidade simples. Bom, aí eu tenho que retirar também meu voto. E aí o deputado Luiz Paulo... Apesar da minha total discordância, o projeto do Serafini, inclusive, cria uma empresa dentro de outra empresa, como se fosse possível. Mas, na expressão do deputado Guilherme Delarone, vamos deixar o cavalinho andar. Terá uma chuva de emendas, a gente vai fazer a discussão mais acalorada. E lá no plenário a gente faz todas as correções possíveis, e assim o cavalinho cruza a reta final. Então, feitas as discussões... Foi aqui os cavalinhos do Fantástico, com inspiração. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam o parecer retificado, permaneçam como estão, aprovado. 12 da pauta, PL1938 de 23, de autoria do deputado Val Seasa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em destinar 30% dos espaços de comercialização que são destinados aos produtores da agricultura familiar, pavilhão do produtor rural, nas centrais de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, CEAS, RJ, para os alimentos de origem orgânica, agroecológica e oriundos das hortas urbanas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. para o parecer deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente, para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu sou seguidor dos pareceres do deputado Vinícius Cozolino. Acho que a proposta do deputado Val, que entende desse tema muito mais que nós todos juntos, não é à toa que ele é o deputado Val da CEASA, mas esse número, 30%, é de um grau de empirismo total e absoluto. Eu não sei se 30% da CEASA reservada para a agricultura familiar ou a agricultura orgânica não vai ficar com 20% vazio. O Fernando está me alertando aqui que a lei da agricultura familiar fala já em 30%. Mas eu estou só dizendo que é um espaço generoso, porque esses produtos são os que eu prefiro, mas também são bem mais caros que os outros. eu estou só falando o comentário por causa desse empirismo do 30%. Se tivesse dito assim, guardar determinada proporção, até cada caso é um caso, mas, de qualquer jeito, sem divergência com o deputado Vinícius Cozolino. Lógico, deputado Cozolino. Professor Luiz Paulo, quando eu olhei o projeto, eu rapidamente me recordei da lei nacional que cria o programa de alimentação escolar, o PNAE. 30% do PNAE tem que ser gasto com a agricultura familiar, cooperativas ou agriculturas individuais. E aí eu fiz uma rápida associação. Lógico que esse projeto deve receber emendas em plenário. Então, eu não tive como dizer que era inconstitucional, mas também não tenho como dizer que é um bom percentual. Sim. É porque, senão, deputado, eu estou só discutindo, porque não é um deputado Rodrigo Amorim... Eu imagino que o deputado Valdo Ceaza tem uma boa empiria, porque ele é especialista no tema. Não, mas isso eu já disse aqui na primeira... ele vai dizer... É uma empiria embasada, fundamentada. O deputado Rodrigo Amorim outro dia usou o princípio da razoabilidade. É verdade. O princípio da razoabilidade faz a gente ponderar, mas eu estou acompanhando a vossa excelência. Só para trazer mais um ingrediente para o debate, já que a gente está no Ceasa, mais um ingrediente. Aqui, a Lei nº 7.923, já é Lei nº 18. A lei que tem no artigo 1º fica instituída a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. No artigo 6º, ele fala em 30% dos recursos destinados à compra institucional de gênero dos alimentos. Isso o Estado aplicará 30%, que aí é alguma referência. Mas é a aquisição. Aquisição da produção. Aqui a gente está falando de espaço físico. Aqui é espaço físico. Aqui é espaço físico. E também, para esta lei aí, vale a mesma questão do princípio da razoabilidade. Verdade, verdade. Ou até 30%, talvez corrigir assim. como eu sou. Vai ser objeto de emenda, certamente. Isso é mérito. Aqui já tem emenda. No plenário, o deputado Cozolino vai emendar para a lei. 28.35. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 13 da pauta é o PL 47.65 de 21, de autoria do deputado Chico Machado, que denomina Rodovia RJ 144, Prefeito Espiridião Calil Filho, o trecho da Rodovia Estadual RJ 144, que liga o trecho do município de Carmo ao município de Alen, Paraíba, Minas Gerais. Aparecer ele pela juridicidade. Em discussão. Para discutir, deputado Paulo. que a vossa excelência devia dar pela ilegalidade, porque o deputado Chico se expandiu da área de atuação dele, foi lá para Carmo. Resta saber, fazer uma consulta aos RGIs da área para ver se tem alguma propriedade. Pelo que eu sei, lá não tem criação bovina. Pois é. Aliás, ele está indo além, além de Paraíba, Minas Gerais. Para Carmo, além de Paraíba. Mas o trecho que ele pretende mudar é no âmbito do estado do Rio de Janeiro ainda. Aparecer pela legalidade em discussão, não havendo quem queira discutir e encerrar a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, PL 10, 13, 19, de autoria do deputado Luiz Paulo, que autoriza o Poder Executivo a aderir nos termos do convênio ICMS nº 59, de 22 de junho de 2012, parecer pela legalidade. Em discussão. Presidente, a discutir, deputado Luiz Paulo. Eu queria só explicar. Quando eu apresentei esse projeto de lei, a gente já teve aqui, só de lembrar, no ano 19, eu, a Procuradoria do Estado, aplicava essa possibilidade de você dividir a sua dívida em 84 vezes. E a nossa lei geral era de 60 vezes. e ficava a critério da Procuradoria escolher. E, evidentemente, em determinado momento, sempre que há escolhas, há possibilidade no poder público de se ter desvios. Aí nós suprimimos a hipótese da 84 vezes. me lembro que eu tive um bate-boca muito grande até com o Procurador-Geral do Estado no ano 19. Aí, mais tarde, eu descobri esse convênio com o FAES, que autorizava 84 vezes. Tem outros Estados que têm 108 e tem um Estado que tem até 180 vezes. Aí verifiquei. Bom, se tem um convênio com o FAES, eu tenho que me render. aí pretendi eu autorizar o Poder Executivo a aderir, porque eu não tinha aderido. Mais tarde, o deputado André Siciliano fez aprovar a Lei 9733 de 22, que, no seu artigo primeiro, diz o seguinte, no seu artigo primeiro, o parcelamento dos débitos tributários e não tributários de titularidade do devedor em recuperação judicial será disciplinado pela presente lei, observando no que couber o disposto no convênio ICMS número 59 de 22 de junho de 2012. Então, a própria lei citou o convênio, mas entendo eu que, de qualquer forma, não internalizou. Ele cita o convênio, mas não internaliza. E eu fui verificar para ver se estava prejudicado. Então, eu acho que o parecer aí do relator, mesmo que a vossa excelência, mesmo o senhor não ter citado a Lei 9733, está correto, porque não está internalizada. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto 15 da pauta. Projeto de lei 1359 de 23, de autoria do deputado Chico Machado, que dispõe sobre a inclusão de vagas prioritárias no programa Jovem Aprendiz para órfãos abrigados com 18 anos que não tenham sido adotados. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Tem um voto em separar da deputada Célia, não tem? Tem, tem sim, presidente. Passar a palavra, então, para a deputada Célia. Obrigada, presidente. O projeto do deputado Chico é extremamente meritório, foi objeto de discussão na sessão anterior, conforme o compromisso, retornei com o projeto em tempo, para essa sessão, mas observar que conversei com o autor da matéria, informando ao deputado Chico Machado, que todos conhecem, é uma grande simpatia, expliquei para ele as questões... Olha que a gente... Vou te denunciar, o Chico. E dizer a ele, disse a ele sobre a questão da adequação e da existência da lei estadual que trata dessa matéria. Ele acatou as minhas razões e disse que o que fosse apresentado, ele estaria de acordo. Então, eu apresentei emendas, concluindo por substitutivo, para que houvesse, então, alteração na lei estadual existente e também adequando a questão da idade, do menor aprendiz, que acabava que no projeto dele original também não estava compatível com o que já dispõe a legislação federal existente. Então, foram essas as razões que me levaram a pedir vista e apresentar também um voto em separado, favoravelmente ao projeto, mas adequando já a lei estadual existente. Já que houve a discussão de V. Exª com o autor, eu vou alterar o meu voto para absorver o voto de V. Exª, que eu acho que me parece mais prudente nesse momento. Então, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer da deputada Célia que eu passo a incorporar no meu voto, que é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, parabenizar a deputada Célia e pelo zelo. Item 16 da pauta. Olho de gavião, preciso. P.L. 1409, de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, em que fica criado o programa estadual de desamiantagem para substituição gradual do amianto, asbesto, nas instalações... É asbesto que fala, deputado Mink? Asbesto. Asbesto. Nas instalações públicas e privadas de uso público, bem como para sua destinação final adequada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, o parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão e em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a declaração de voto do deputado Mink. Isso. O Mink todo ano apresenta esse projeto. Não. Pode ser, você está equivocado. Por isso que eu tenho que esclarecer. Até uma pessoa tão curta e observadora como o Luiz Paulo, incorre em erros crassos como esse. Por isso que cabe o meu esclarecimento. Na verdade, nós temos duas leis aprovadas sobre esse assunto. Muito obrigado. uma. E essa é da desamiantagem. As outras são tirar o amianto onde ele já existe. Então, quais são as duas leis já aprovadas, antigas, ambas? Uma determinou, deputado Delaroli, o banimento progressivo do amianto, que já foi feito em mais de 80 países. A gente dava cinco anos. Isso foi questionado, foi até o Supremo. eu fui no Supremo participar da votação e nós ganhamos seis a cinco. Inacreditável. E já foi retirado aqui. A segunda, também aprovada, e essa não tão cumprida assim, doutor parceiro de sempre, deputado Luiz Paulo, foi a que determinava que os serviços de saúde acompanhassem os tratamentos das pessoas que foram expostas ao amianto. Essa é parcialmente cumprida, mas para não cumprida. Essa de hoje, que não é lei ainda, é um projeto, é o primeiro do país nesse sentido, vai haver uma audiência sobre isso agora no início de novembro, é da desamentagem, que é uma coisa muito complicada e cara, que é tirar o amianto onde ele já lá está. Quem já viu na televisão, nos Estados Unidos, as pessoas vão fazer isso com um uniforme que parece de escafandrista, porque senão, deputado Flávio, pode ter um efeito perverso, você, ao lidar com isso, se as pessoas inalam o pó do amianto, por exemplo, digamos aqui, não tem, mas digamos que esse prédio da Assembleia tivesse divisórias com o amianto. Quando ele está lá, ele não faz muito mal, mas se você for lixar para pintar e inalar o pó do amianto, isso gera doenças como asbestose, de mesotelioma. Então, a nossa lei, esse projeto não dá um prazo, ele determina procedimentos, identificar os locais, como treinar as pessoas, como ter todos os cuidados adequados. Então, ainda é uma perspectiva, porque não é uma coisa fácil de fazer, mas é necessária. Então, era esse esclarecimento apenas e agradecendo a vossa excelência que deu o parecer e aos deputados que votaram. Dizendo que vai a voto, vai ser emendado, mas eu pedi para a vossa excelência acelerar, porque vai ter uma audiência sobre isso a nível nacional com especializados da Fundacentro, do Ministério Público do Trabalho, etc. Era esse o esclarecimento adicional. Deputado Luiz Paulo, como a vossa excelência não é um desamentista, ele vai apresentando e vai engrupindo a gente, porque só ele conhece a matéria e vai levando. Não, presidente, é porque, claro, entre nós, o mérito é inegável, mas, claro, você querer dar prazo, se o cidadão um dia comprou um telhado de amianto e lá instalou, é porque era permitido. Se não permite mais agora, ninguém pode obrigá-lo a tirar. Mas o mérito, evidente, hoje está consagrado que o amianto faz mal à saúde. instituição pública e privada de uso público sem prazo. Sim, querido, não estou discordando de vossa excelência. Eu embarco nesses sonhos, eu sempre embarco. Sonho é sempre bom de embarcar. Sendo que o primeiro, nós tiramos o amianto que a Petrobras usava na Reduc para não pegar fogo os dutos, o metrô usava. dezenas de trabalhadores da Reduc e do metrô se contaminaram com o amianto, alguns morreram. Então, essa é uma lei, a primeira delas que eu mencionei, que foi cumprida. A segunda, muito pouco, parcialmente cumprida, do apoio à saúde. E essa começou a discussão agora. Vai demorar muito tempo, mas eu tenho muita paciência. Perfeito. Passo, então, a 17 da pauta, o 18-20-23, de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara Patrimônio Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Unidos do Viradouro. O parecer é pela anexação ao PL 53, era um de 22. O PL do deputado Jalmir Júnior, que está desarquivado, que fala sobre a mesma matéria. Em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi anexado. 18 da pauta. Foi retirado de pauta. 19 da pauta. Projeto de lei 18-29-23, de autoridade do deputado Cláudio Caiado, que impõe sanções administrativas a quem praticar atos discriminatórios ou assédio moral ou sexual em veículos que prestem serviço de transporte coletivo, de táxi ou transporte por aplicativos. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente, só para constar aqui, eu não pedi nenhuma discussão, até para prestigiar o projeto do deputado Cláudio Caiado, é que o dele é sobre sanção. Há leis sobre a prevenção, nos transportes, a lei 9996, há sobre campanha contra a sede, etc., no transporte, tal, 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 a lei 10.004, a dele é só sobre sanção. Poderia haver, poderia, mas eu não levantei, já foi votado, aí matéria vencida. Poderia haver interpretação de que essa sanção se referisse às leis que ela faz isso? as emendas que eu coloco fazem a alteração da lei resistente. Mais ainda do que contemplado. 21 da pauta, PL 6380, de 22, de autoria do deputado Deodalto, que autoriza o Poder Executivo do Estado... É o 20? 20. Desculpa. É o 20. Desculpa, desculpa. Cláudio Caiado. Desculpa. 20 da pauta, PL 1830, de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o evento Santa Cruz, meu bairro imperial, relativo às festividades do bairro imperial de Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro. Apareci-lhe pela juridicidade. Senador Ospaulo, em discussão. Veja, senhor presidente. Tem toda a razão o deputado Cláudio Caiado. Santa Cruz remonta ao Brasil império. Então, comemorar Santa Cruz como bairro imperial é justíssimo. Infelizmente, hoje, é o império da milícia. Verdade. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Agora sim, o 21 da pauta, PL 6380, de 22, de autoria do deputado Deodalto, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de seus órgãos competentes, afirmar parceria com a rede hoteleira do Estado, de modo a conceder descontos para a população fluminense. O parecer do relator, deputado doutor Serginho, é pela juridicidade. Em discussão. Eu quero pedir vista, senhor presidente. Vista para o deputado Luiz Paulo. Porque tem um artigo segundo que está falando em benefícios. Rede hoteleira já tem uma pilha de benefícios, mas principalmente municipais. E se vai incluir benefícios, tem que ter renúncia de receita. Então, eu quero examinar este artigo segundo, se isto tem juridicidade. Perfeito. 22 da pauta, projeto de relatoria, deputado Fred Pacheco, PL. 906 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que cria o programa de acompanhamento especializado de pessoas com deficiência nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Para o parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, para o parecer, pela constitucionalidade, já saudando a iniciativa do deputado Vinícius Cozolino, que, de fato, foi muito feliz em criar, em dar esta contribuição para o Estado. É muito importante que tenhamos políticas sérias para as pessoas com deficiência, então saudar a iniciativa do deputado Vinícius Cozolino pela constitucionalidade. Em discussão. Também na linha do deputado Fred Pacheco, para saudar nosso colega constitucionalista aqui, Vinícius Cozolino, tem esse olhar, mais uma vez, a ética do cuidado. Muito, muito relevante. Bom, dois comentários. Deputado Luiz Paulo. Um, para o futuro, o deputado Vinícius Cozolino fazer uma reflexão e não colocar mais essa questão orçamentária nos projetos dele, que é o seu penúltimo artigo. Não estou incluindo voto nenhum. que a gente pode retirar em plenária, etc. Mas é de dois. A saudação é dupla, deputado Fred Pacheco. Porque ontem, perante o acordo, nós também retiramos a possibilidade de remanejamento do saldo do fundo das pessoas portadoras de deficiência. não faz sentido a gente caminhar para um lado e dar retrocesso para o outro. Presidente, só para benizar o autor pela iniciativa importante. A gente tem visto muita batalha das famílias, especialmente ainda, aumentar o número de crianças com deficiência cursando as escolas e se deparam com inúmeras dificuldades. algumas redes municipais conseguem ofertar algum suporte, mas a grande maioria ainda é muito suficiente e no Estado é absolutamente insuficiente. Espero que, com essa iniciativa do deputado, que prospere e a gente consiga fazer com que essa realidade mude e as pessoas com deficiência tenham o seu direito à educação devidamente respeitado. Já agora, presidente, uma última observação. Então, a Vossa Excelência e aos deputados e deputadas da comissão, que é o seguinte, veja, eu tenho, deputado Fred Bacheco, uma lei antiquíssima em parceria com o então deputado, hoje vereador, Paulo Pinheiro, que é o passe livre para pessoas com deficiência, saúde mental, doença crônica. Muito bem, o que aconteceu com essa lei? Ao longo do tempo, deputado Amorim, foram fazendo tantas exigências, a FETransporra, etc., que foram desfigurando a lei. Então, diziam, não, espera aí, mas você vai fazer o seu atendimento em tal lugar, então o passe livre para aquele dia, para aquela hora. Então, aquilo foi... Não, e depois, pessoas com deficiência exigiam, mesmo deficiências irreversíveis, que a cada ano eu continuo sem a minha perna que eu perdi. Inacreditável. E a coisa foi indo, foi indo, e todo mundo se questionando, não conseguia renovar. E a lei invigor, não foi alterada. Apenas esses procedimentos iam fazendo com que ela fosse, Serafine, cada vez ficando mais minguada, raquética. Muito bem. Aí, o que eu fiz? Eu vi que o município do Rio fez um decreto dando para essas mesmas categorias, deputado Fred Pacheco, 60 passos. Muito bem. Aí, o que eu fiz? fiz um projeto de lei dizendo, olha, modificando aquela lei anterior e dizendo que para as pessoas com deficiência, saúde crônica, mental, 60 passos para ficar igual ao Rio, nem mais nem menos. Eu dizia até a fonte de custeio. Bom, foi vetada pelo governador. O veto não foi apreciado, mas será apreciado segundo o presidente me garantiu ontem, plenário, até o fim desse mês. O que eu fiz? Eu procurei o secretário de saúde, então, hoje deputado, doutor Luizinho, e fiz uma negociação com ele, dizendo, muito bem, antes a gente só podia aceitar totalmente ou rejeitar totalmente o veto, agora não é assim. A gente pode aceitar ou rejeitar partes. Então, eu fiz uma negociação com ele que tirava várias coisas e ficava só alguma coisita de saúde mental e doença quântica. E o professor Luizinho concordou o que significaria um reforço para derrubar parcialmente esse veto. Bom, o doutor Luizinho, ele agora voltou para Brasília como deputado. Então, eu não consegui retomar essa negociação. Como a gente está todo mundo aqui falando de projetos bons para defender as pessoas com deficiência, e o passe é importante, eu queria que me ajudassem a essa negociação do veto parcial na linha do que eu falei com o professor, com o professor não, com o doutor Luizinho, mas isso depois eu explico melhor ao Rodrigo Amorim, seguramente Fred Pacheco, Serafine vão se interessar e agora o nosso constitucionalista Cozolino que fez um projeto exatamente para proteger e acompanhar as pessoas com deficiência. Perfeito. Presidente, é uma questão de ordem, se o deputado Vinícius Cozolino obviamente concordar, eu acho que ainda tem algum projeto ou dois da relatoria dele, é porque nós agendamos a instalação da Comissão Especial da Indústria Naval da qual ele faz parte e o deputado Rosenberg já está subindo também para a instalação da comissão, que é muito rapidamente aqui do lado. Então, se puder inverter a pauta da relatoria dele? Na verdade, o projeto de relatoria o próximo seria o 27, que seria da relatoria do deputado Cozolino. Eu ia pedir aqui que nós pudéssemos estender mais quatro projetos, depois votar em bloco os demais, como a gente tem feito em constitucionalidade. Mas, de qualquer forma, inverter para tratar do 27 logo. Sr. Presidente, pode a partir do 26, que as minhas... Lógico, lógico. Eu vou fazer uma discussão. A gente não votou ainda o projeto... Eu vou me incluir na discussão só para pegar um gancho muito rapidamente na fala do deputado Mink. E aqui não vai nenhum comentário no contexto político, eleitoral, que a gente está vivendo e das críticas que eu tenho feito públicas à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é fato, não é só uma característica da Prefeitura do Rio, mas aqui, em especial, está muito grave a questão. Fazer uma provocação aos deputados Vinícius Cozolino, que foi o autor da matéria, ao deputado Fred, relator, para que a gente possa estabelecer aqui algum critério, algum mecanismo de produção legislativa para forçar essa questão dos mediadores. Cada dia tem chegado inúmeras denúncias da ausência, e aí me refiro, em especial, à Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o local onde é a administração que essas denúncias chegam com mais ênfase. É, de fato, algo muito grave que essas famílias têm enfrentado, com uma displicência da atual gestão e que pode ser enfrentada por lei estadual e que vai servir para os 92 municípios, não só para a capital. Pegando o ensejo da fala do deputado Mink, e tenho certeza que vossas excelências são os mais malizados para essa proposição. Me permitam uma parte? Tem muita razão que vossa excelência está dizendo. Na comissão da pessoa com deficiência, a gente recebe todos os dias inúmeras, inúmeras reclamações, mães e pais desesperados, porque não conseguem simplesmente incluir, literalmente, o filho em uma condição de ensino adequada, porque não há mediadores. Eu já, inclusive, pedi uma agenda para o prefeito Eduardo Paes para falar sobre isso, para levar toda a reclamação que temos no Estado e há de se fazer uma intervenção rápida nesse assunto. O público é cada vez mais... Aumentado. Aumentado, e esta é a realidade, porque há de se fazer... Veja, as pessoas não estão nascendo agora, não é isso. As pessoas estão literalmente escondidas, porque, como não têm acesso, as pessoas, os pais não conseguem chegar nos lugares, não conseguem... ou se tentam colocar os filhos na escola, é muito mais transtorno do que solução. Então, a gente precisa ter, de fato, uma política clara, séria de inclusão dessas pessoas. E não há outra maneira, a não ser, de fato, os mediadores estarem presentes, bem remunerados. Então, é uma situação que a gente precisa atacar rapidamente. E eu vou falar pessoalmente com o prefeito também. Presidente... Deputado Mink. concordando com vossa excelência e reforçando e dizendo que estou de acordo e quero participar, lembrando uma fórmula que eu propus outro dia e que vossa excelência aceitou e a comissão também para os municípios, que era aquela que dizia, que a gente falou até sobre outros temas, mas que era aquela que dizia a seguinte expressão. Vale essa diretriz para todos e, respeitando a autonomia do município, cada um a implementará dentro da sua autonomia. Mas que a diretriz é essa e é clara no caso dos mediadores, etc. Então, a gente pode usar essa fórmula para determinar, respeitando a autonomia municipal, mas que é uma diretriz que vale para todo o Estado. A gente pode usar essa fórmula para atingir o que vossa excelência propôs e com o que eu me solidarizo. Pode ser até objeto de audiência pública, deputado Fred. Conjunta da CCJ com a comissão de vossa excelência. Só uma observação rápida. É que na rede estadual de ensino sequer existe a figura do mediador. Tramito um projeto nessa casa de minha autoria com o deputado Valdeck que a gente tenta criar, autorizar o governo a criar os cargos, porque na rede estadual de ensino sequer existe a figura do mediador ou do professor de apoio. Existe uma figura de um tipo de cuidador que não estabelece mediação pedagógica. É pertinente a observação. É muito grave a situação do Estado. Na verdade, em relação ao Estado, como o público-alvo é de uma faixa etária maior, o que não dispensa a necessidade do noizime, a necessidade do cuidador. Mas na questão municipal, com as crianças a mais tenra idade, é mais grave. Até porque aqueles que são menores hoje vão ser maiores daqui a pouco. Presidente, vou pedir licença para me ausentar. O deputado mesmo da comissão, o deputado Rosenberg Reis, veio expulsar os membros aqui para a instalação legítima da frente. Então, liberar aqui de forma rápida e a gente aprovar os projetos. Eu queria aqui registrar que ele só aparece aqui quando tem o projeto dele em pauta. Se quiser só ler os pareceres também. Está certo. Acho que não há nenhuma... Vou fazer agora o 26, então. Chamar os trabalhos à ordem para cantar o projeto 26 da pauta. Não, 26 pedidos de inversão de pauta do deputado Cozulino. Projeto de lei 10.26.23, de autoria do deputado Vinícius Cozulino, que cria o programa de doação de sensores de glicose livre e freestyle para portadores de diabetes no estado do Rio de Janeiro. O parecer é da deputada Verônica Lima. Então, para parecer, deputada Verônica Lima. Presidente, eu fiz aqui um parecer pela constitucionalidade com emendas, porque esse sensor de glicose, o LIBE freestyle, é uma marca. Então, a gente fez com emendas, porque aí a gente não precisa fazer referência a uma marca. Então, deixamos só os sensores de glicose. Perfeito. Concordo plenamente. Obrigado. Agradeço a deputada Verônica. Se a senhora puder alterar também o portador, que eu sei que são a fala recorrência do deputado Fred, para pacientes. Verdade, verdade. Inclusive, súmula da CCJ e criar uma nova súmula, a súmula Luiz Paulo, para essa questão da marca que é o que o deputado Luiz Paulo sempre bate. Estão retificando aqui o meu parecer, retirando o portador junto com a emenda também que eu já havia feito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Chamo os trabalhos da ordem para a gente voltar o 22 da pauta, que a gente encerrou a discussão, mas não votou. Então, 22 da pauta, o PL 906 de 23, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. 23 da pauta, o PL 1634 de 23, relatoria do deputado Filipinho Raves, projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim, considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, café, baraldila e da outras providências. para aparecer, o deputado Filipinho Raves é pela juridicidade. Em discussão, mas eu gostaria de designar algum, sem adentrar aqui a decisão já da votação, mais um novo relator para incluir a nossa súmula 5 da CCJ. então, se puder designar o relator, deputado Fred Pacheco, só para incluir a súmula 5. Deputado Luiz Paulo, em discussão. Sr. Presidente, a súmula 5? É, que é aquela que faz a menção que isso não gera nenhum gravame ao imóvel, é só reconhecimento da identidade. Então fica a juridicidade com emenda, então, não é? Com emenda. Eu só queria fazer a seguinte observação, o senhor tem tentado nos convencer que o senhor é um boêmio, porque o número de bares que o senhor considera patrimônio material é uma grandeza, mas hoje o senhor pisou na bola. Mas esse aí não é nem da boemia, não, esse é mais do dia. Mas o senhor pisou na bola, porque o nome do bar, V. Exª é muito jovem, não conhece a música, é Aldila, não é Aldila, não, é Aldila, é uma música italiana. Obrigado, obrigado pela correção, mas, de fato... Mais uma especialidade do deputado Luiz Paulo, nome de bar. Especialista em bares. Não, italiano, vernáculo italiano. Mas, na verdade, não é nem tão boêmio, não, isso aqui é mais do dia do que da noite. Então, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam perguntam como estão, aprovado. 24 da pauta é o PL 4520 de 18, de autoridade do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação do programa de prevenção da saúde da doença esclerose lateral amiotrófica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputada Verônica Lima. Pela condicionalidade. Em discussão. não vai pedir vista nesse, deputado? Não, vai não. Não vai nada. Vai não. Encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam, perguntam como estão aprovados, sem vista para o deputado Mink. Eu já ia ter que ligar para o Atila Nunes, dizendo que o cavalinho dele não está andando com sua calma. O cavalinho dele travou. Empacou. Deputada Verônica Lima, o Mink tem juízo, ele não vai se meter com o Romulo. Então, 25 da pauta, o PL 6198 de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro. Altera a lei 9.277, de 18 de maio de 21, para permitir aos estudantes liberdade poética e o direito de criar clubes de atividades extracurriculares voluntárias. para parecer a deputada Verônica Lima. Eu parecer pela juridicidade. Em discussão. Olha, só para dizer... Quem está empatando o cavalinho da deputada Verônica Lima... Não, era só para dizer que... Deputado Mink não sou eu, hein? Ela está alterando uma lei minha, que é garantia constitucional, etc. E que... está alterando para acrescentar uma coisa muito boa. Então, viva a deputada Dani Monteiro. E vamos andar com o cavalinho. Pensei que era proibido alterar a lei do Mink. A gente ia até fazer uma reunião aqui da CCJ para baixar a jurisprudência. Hoje é a terceira alterada e eu saldei todas. Vossa Excelência está sendo... Está me perseguindo. Porque hoje eu não declarei amor à Vossa Excelência. Vossa Excelência está retaliando de uma forma irracional. Mas eu quero aproveitar para declarar um amor eterno ao deputado Luiz Paulo. Está registrado em piata. O senhor verifica que eu sou ciumento. não é? Encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permanecer como estão. Aprovado. O 26 já foi superado. Passamos, então, ao... Porque aí vai até o... Até o... 28 e 29. 27. 138 de 23. Autoria do deputado Márcio Canella. Que torna obrigatória a informação sobre o uso de modificação digital de imagem referente às características físicas da pessoa, bem como de produtos e serviços em peças publicitárias ou publicadas em veículos de comunicação no estado do Rio de Janeiro. Aparecer o deputado Vinicius Cosolina pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Mim. Sem querer atrasar o vosso lépido, cavalinho, para discutir, deputado Luiz Paulo, uma possível inconstitucionalidade. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre 29. Propaganda comercial. Artigo 220. Manifestação do pensamento, criação... Não pode ter qualquer restrição disposta nessa Constituição. É vedada qualquer censura. Então, me parece que, apesar da ótima, boa intenção, ele está legislando sobre peças publicitárias em veículos de comunicação. Poderia se interpretar que isso fere o que dispõe os artigos 22 e 220 da Constituição Federal. Além disso, pode haver coisas que são muito difíceis de serem, praticamente impossíveis de serem aplicadas. Porque, praticamente, todas as peças publicitárias são alteradas digitalmente. Então, você querer, como pretende o nobre colega Márcio Canella, obrigar a qualquer modificação ser publicada em veículo de comunicação? Eu queria discutir. Concordo com você. Para discutir, presidente. Muito complicado. Para discutir. Vossa Excelência vai apresentar voto separado, então. Isso. Eu vou acompanhar, Vossa Excelência. Então, voto separado é pela inconstitucionalidade. Muito rapidamente, eu queria aqui manifestar o meu voto também, seguindo aqui o parecer, do deputado Mink, porque me parece a gente querer interferir também no processo criativo. Primeiro, a identificação. Quer dizer, não sei se o poder público dispõe de meios para poder identificar o que está sendo modificado digitalmente ou não. Que tipo de órgão governamental vai ficar, vai ter um sensor que vai ficar fiscalizando se você mexeu em uma propaganda ou não digitalmente. E também, todo mundo que se submete a fazer uma propaganda, assina um documento com liberação de uso de imagem. Então, me parece uma interferência indevida, onde, primeiro, a gente não tem aparato institucional para ficar fiscalizando, identificando onde tem, onde deixa de ter esse tipo de uso. E, segundo, mexe com a questão também do uso de imagem individual das pessoas com processo criativo. Então, em função desses fatores, eu vou me filiar ao voto do deputado Carlos Mink. Deputado Serafini. Senhor presidente, eu discordo no conteúdo do deputado Mink e da deputada Verônica, porque eu acho que essa lei busca regulamentar alguns pontos que já são discutidos no âmbito da regulação da propaganda. Tanto questões que dizem respeito ao direito do consumidor, de você ter imagens, por exemplo, de comidas que são alteradas digitalmente e te dar uma impressão de que a comida é algo que ela não é de fato, quanto no âmbito também da questão das imagens das pessoas, de que você, em fotos, em publicidades, altera o corpo das pessoas para alcançar padrões inalcançáveis, gerando na sociedade uma expectativa que muitas vezes daí você tem a decorrência de inúmeras doenças. Mas, mesmo discordando no conteúdo, eu acho que o que o deputado Carlos Mink leu em termos de constitucionalidade, a gente não pode legislar sobre regulação de propaganda, só se fosse propaganda exclusiva do Estado, que não cabe que não faz nem propaganda de nada, nem faz imagens de alterar corpos para fazer esse tipo de coisa. então considero... Talvez a gente possa forçar pelo direito do consumidor, já que o que vossa excelência menciona, se me permite uma parte, é justamente afrontar de alguma forma... Presidente, me permite? Só por entender o que o deputado Geronha... Não, eu não gosto muito de interromper, porque atrapalha o raciocínio, eu não gosto de ser interrompido, também não gosto de interromper, mas é que guarda certa razão vossa excelência do ponto de vista do que a gente imagina desse modelo, de querer vender um modelo de corpos perfeitos e tal, eu entendi o que vossa excelência falou, isso às vezes afeta sobretudo nós mulheres do ponto de vista da saúde mental, a busca do corpo perfeito e tal, eu entendi o que vossa excelência falou, e eu acho até que tem razão, certa razão, quando fala de produtos, porque a alteração de produtos, sobretudo produtos alimentícios, quando tem essa alteração, quer dizer, do ponto de vista da pessoa, tem isso, que vossa excelência falou que eu concordo, e do ponto de vista de produtos, a mexida nessas imagens do ponto de vista dos alimentos e de outros produtos também de consumo, pode de fato levar a uma propaganda inclusive enganosa, mas eu continuo acreditando que não é nosso papel legislar e que isso poderia ser tratado com uma certa distorção e criar uma espécie de censura no processo criativo. Então, eu vou manter, apesar de concordar parcialmente com o que vossa excelência falou do ponto de vista conceitual. Ilustrando, só para concluir, tem uma grande cadeia de lanchonetes que tem umas fotos de uns hambúrgueres que sempre frustram meus filhos. Olha lá, eu quero aquele ali. A gente vai e compra, parece que um hambúrguerão assim, quando vem, é puã... Mas é isso. Já fui vítima disso já. Deputado Luiz Paulo. Eu verifico que guarda razão ao deputado Carlos Mink e à deputada Verônica, nem sob o ponto de vista da defesa do consumidor. Porque as grandes imensas maiorias de campanhas publicitárias são de nível nacional. Como é que a gente vai fazer exigências de botar x, y, só advertir, não sei o quê? Essas grandes campanhas nacionais. Essa é uma competência, evidentemente, da União. Mas ele cita o governo também, o executivo. Não, o território. Não, não. Ele cita no artigo 1º. Artigo 1º. Privada ou poder público. E o poder público vive fazendo campanha enganosa, que todo dia eu vejo propaganda na televisão que resolveu a segurança pública, resolveu a habitação. Governo federal, não. Governo estadual concorra. E a gente reclama, reclama, reclama. Mas propaganda enganosa do governo tem toda hora. Talvez não tivesse sido esse o intuito do deputado Canella. Mas, guarda a razão, ele é inconstitucional. Inconstitucional. Então, se tem um voto apresentado pelo deputado Vinícius Rosolino pela constitucionalidade, ele não está aqui votando, mas o voto dele está no processo. E tem um voto do deputado Mink pela inconstitucionalidade. Então, vou botar em votação os dois votos que constam no processo e, encerrada a discussão, em votação. Eu voto com o voto da divergência pela inconstitucionalidade, deputado Mink. Deputada Verônica. Eu voto com o voto da divergência. Deputado Delaroli. Eu voto com a divergência, deputado Mink. Deputado Mink é o que me apresenta. Deputado Serafine. Vamos solidarizar com o nosso companheiro Cozolino. Vou acompanhar o voto oficial. Pela constitucionalidade. Deputado Luiz Paulo. Já votei com a divergência. Com a divergência. Deputado Fred. Pela divergência. Então, por sete a um, por seis a um, venceu a inconstitucionalidade. Com o voto divergente da divergência do deputado Flávio Serafine. 28, a gente já está encerrando. Dia 28 da pauta. É o PL 16, 9,6 de 23, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que classifica a defesa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro como de interesse público e serviço essencial na área de saúde. O parecer do deputado Cozolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo, agora só tem o 29, que é de emendas de plenário, o restante são inconstitucionalidade. Não, eu estou pedindo vistas. O 29? Porque tem aqui uma contraditória entre o deputado da Sera, o deputado Munir, e eu vou tentar ser o mediador de conflitos. Então, o 29, retirado de pauta com vistas para o deputado Luiz Paulo. Boto ao plenário a votação por blocos, tanto da inconstitucionalidade, anexação e prejudicabilidade. Os senhores que aprovam a votação de bloco, permaneçam como estão, aprovado a votação por bloco. Só para destacar. Retirado o 30. Então, vamos aos blocos da inconstitucionalidade, que iria do 30 ao 33, mas o deputado Serafine retirou de pauta o 30. Então, pela inconstitucionalidade, em discussão, os projetos do 31 ao 33 da pauta. Os senhores que queiram pedir vista, apresentar voto em separado, discutir a matéria, o faço. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação pela inconstitucionalidade do 31 ao 33 da pauta, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, inconstitucionalidade, bom arquivo. Projetos de anexação. Projetos do 34 ao 41 da pauta, com exceção do 35, que está com vistas para o deputado Fred Pacheco. E eu estou pedindo vista do 37. 37 com vistas deferidas ao deputado Luiz Paulo. Chamos trabalhos à ordem para cantar novamente. Em votação, em discussão, os projetos pela anexação, que são do 34 ao 41, com exceção do 35 vistas para o deputado Fred, 37 vistas para o deputado Luiz Paulo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, foram anexados. Por fim, projetos que versam sobre a prejudicabilidade, em votação do 42 ao 45, porque o 46 foi retirado com vistas para mim, eu pedi vistas do 46 para o meu gabinete. Então, repetindo, em votação, a prejudicabilidade do 42 ao 45 da pauta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados os pareceres pela unanimidade prejudicada as matérias dos referidos Pérez. Agradeço a presença de todos, lamento não podermos adentrar na pauta extraordinária, mas republicaremos para a próxima sessão. Fiquem com Deus. E a gente discute, vou dividir com os colegas ao longo da semana o texto, a minuta do PL da utilidade, que foi questão de ordem, e que possamos também, face aos acontecimentos, uma nova extraordinária, tentando compilar o máximo de projetos que versam sobre segurança para uma segunda extraordinária. Agradeço a presença de todos. É só compilar as duas, a gente traz a pauta e tenta ver se vota. Mas só o exercício, deputado Mink, de compilar as matérias que carecem de discussão nesse momento. Está encerrada a sessão, muito obrigado a todos, com todos convocados para a próxima quarta. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.